Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cômica do que a minha e do que a sua, Nene. Ele é mais engraçado que você, é isso? Não, a vida é cômica. A minha vida é cômica, mas a dele é mais ainda. Sim, já aconteceram várias coisas aí que ele pode contar algumas coisas que são mais cômicas. Mas a vida de todo mundo é cômica, né? Você só fica aqui dentro fechado. É, não acontece. Não vai acontecer nada em casa. Porque para acontecer coisas você tem que viver lá fora. Aliás, tem até um pouquinho disso de teoria de comédia, de se você para de fazer as coisas, quanto mais dinheiro ganha, menos experiências você tem, logo você tem menos material. É. Que aí eu não sei, eu não sei se eu concordo com isso também, porque a gente é um pouquinho de inventor também. É. Então eu posso inventar. Você pode imaginar, né? É, eu já vi vários comediantes falando isso, mas eu já vi uma entrevista do Louie falando que, pô, eu não vivo mais tantas coisas assim, mas ele inventa coisa pra caralho e é isso. E outra, você viaja mais também quando tem mais dinheiro? Imagina a experiência que você tem que estar viajando. É, na verdade, a ideia era viajar mais, mas eu acho que quanto mais, eu gosto muito de ficar em casa. Sério? Nossa senhora, eu gosto muito de ficar em casa. Vamos falar. Ô, Lênin, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí, você manda pra gente o seu superchat com a sua pergunta, com o seu comentário, né? Você acertou o superchat, porque é difícil falar, né? É difícil, né? Superchat. Superchat. É que eu já percebi que tem dia que quando eu como uma jujuba, aí a minha boca fica grudando. Então tem a ver, né? Tem a ver. Então não faça boquete. Vai, vamos lá. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like nesse vídeo, que é muito importante, e também ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Isso, e manda a pergunta aí que o Pat... Pô, eu ia falar o Patrick. Eu ia falar o Patrick. Patrick, vai... Nossa, já soube. Falavam muito. Agora tá muito diferente. Agora tá muito diferente. É aquela linha do Dark que ele foi numa linha temporal muito diferente. É, a gente era talvez num multiverso dos anos 2015. Ele envelheceu demais, né, cara? O Patrick? Ele envelheceu uns dois anos. Mas eu acho que é porque ele usa umas... Ele parece que ele saiu dos anos 80, sempre, assim. Se você acorda e encontra o Patrick, é a primeira pessoa que você encontra na rua, você fala, mano, acordei em 80. É. Porque ele tá vestido igual uma pessoa dos anos 80 e de chevette. Exato. Você fala, puta que pariu, acordei nos anos 80. Você fala, desgraça, como é que eu volto? Pode crer. Não tem internet e iFood aqui nos anos 80. Exato. Mas mandem pergunta, então, pro Padilha, que a gente vai responder todas. E eu vou falar do nosso patrocinador, né, Lenny, que já tá com a gente bastante tempo aqui, que é a Insider. E tem uma coisa legal pra vocês. A época mais aguardada do ano chegou na Insider. Os melhores descontos do ano começam agora na Early Friday. Esquenta pra Black Friday, não é, Lenny? Exato. E tem um kit masculino que a gente montou, que é o Starter Pack, que tem a Amada Tech T-Shirt, que é essa que eu tô usando todos os dias praticamente aqui, e os itens mais essenciais, que são a cueca e a meia. A gente foi treinar hoje? Você foi treinar com a cueca? Fui, cara. Também fui. Mas aí não deu pra fazer a pesagem lá, né? Ah, é? Porque você ia tirar a roupa pra ficar com a cuequita lá. Exato. Mas vai rolar. Vai rolar. Então chegou a hora de experimentar sua primeira Tech T-Shirt ou rechear o seu guarda-roupa com aquela peça que você tá de olho faz tempo. Não deixe pra última hora, pois no ano passado os estoques esgotaram rápido e muita gente ficou sem. Só lembrar que é o seguinte, os kits especiais já estão com desconto. E aí tem um desconto da gente, fica em desconto em cima de desconto. Então usa nosso cupom especial que é a Inteligência BF. Por que BF? Não é best friend, é de Black Friday. Exatamente. Também pode ser de best friend. Você consegue acumular descontos incríveis no site, chegando até a 40% de desconto. Então clique no link da descrição que o Lênin já colocou ou acesse o QR Code na tela, o cupom Inteligência BF. Exatamente. Desconto em cima de desconto. Já é ativado. Porque com esse link e com esse código já é ativado, já vai direto com o nosso código. Exatamente. Já vai direto com o nosso código lá e já... Por que é legal isso? Porque a Insider, ela patrocina a gente e promove... A gente consegue fazer programas especiais. A gente fez o debate semana passada, Israel e Palestina. A gente fez um programa logo que a guerra começou, a gente já fez aqui. Trai gente de fora. A gente vai trazer um cara de Recife ou de Fortaleza. que é um cara que combateu a Segunda Guerra Mundial brasileiro. A gente vai fazer um programa especial sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial com um historiador e com esse cara que é um veterano de guerra, cara. Olha só. Vai ser demais, hein, cara. Vai ser demais. É isso. É imperdível. Tem um presente aqui pro Padilha. Olha só. Camiseta da Insider pra fazer showzé. Eu gosto da cueca desde a cueca desde. É top, né? Meinha. A cueca é boa pra caralho. Agora, você não tem o moletom, né? Não tenho. Moletom, cara. É a melhor coisa do mundo. Quando eu ia lá no dia, a gente sempre... A meia. Quando eu ia lá no dia, eu sempre pegava, pedia pro Alex, troca as camisetas por cueca. Cueca e meia. É porque cueca, né, cara? Pra viajar, velho. É engraçado como depois de mais velho, você começa a gostar de cueca e meia, né? Quando você é criança, você fica uma puta de receber. Nossa, quem é cueca? E hoje em dia, é uma das melhores coisas que você fica... Cara, eu dou valor. Exatamente, cara. Eu vou... Agora, a gente tá indo com a frequência pra Europa. Vocês estão indo bastante, né? Pra lá, cara. É. Porque o Portugal abraçou pra caralho a comédia, né? Tanto brasileiro... Não é pra público brasileiro, então, só que vocês fazem muito português? Não, pelo contrário. A gente faz 70% é português, mano. 70% da plateia tem lugar que é 90%. Isso é muito foda. Muito foda. Eu tô indo agora. A segunda quinzena de novembro, eu tô indo fazer minha turnê lá. Você ou quatro amigos? Fomos com quatro amigos em janeiro, e agora eu tô indo com o show solo. Então, eu fui... Ano passado, eu fui em novembro. Na verdade, eu fui em 2021, fui em novembro. 2022. E agora, eu tô voltando. Vou fazer... Puta que pariu. Eu tenho até que falar que tá muito impressionante. É? Pô, vou fazer no Coliseu do Porto, pô. Para. No Coliseu do Porto, pô. Você acredita? Cara, eu tô ligado onde é. Sabe onde é? Sei. É muito foda. Eu lembro que eu passei lá. Eu fiz no Sabandeira, que é legal pra caralho. Que é um teatro muito conceituado lá. E aí, a gente passava sempre na frente ali do Coliseu. Eu falei, caralho, uma hora eu vou fazer aqui. E aí, esse ano, calhou de fazer. Eu vou fazer Leiria, Coimbra, Toys Novas, Albufeira, Porto, Aveiro, Braga, Guimarães, Viseu, Castelo Blanco e Lisboa. E aí, eu vou fazer em Dublin também. Dublin já tá esgotado. Cara, antigamente era só Lisboa e no máximo Porto. Aham. Cara. Olha o tanto de cidade, mano. E todas, tipo, com sessão extra, teatro de mil e quinhentos. Pô, em Lisboa, abriu a terceira sessão, mano. Terceira sessão num teatro, numa aula magna. Iniquitável isso. Não, é impressionante, pô. É impressionante. Você tá com aquela ideia de morar um tempo lá ainda? Pô, ainda tô. Mas de abrir uma lavanderia? Você lembra isso? Lembro, lógico que eu lembro. Sabe por quê? Cara, que coisa doida. Eu vou pra Portugal abrir uma lavanderia. Não, mas eu vim pra fazer stand-up. É porque eu conheci um cara lá, a primeira vez que eu fui em Portugal foi em 2018 ou 2019. E aí foi bem capenga o jeito que a gente foi, mas foi legal pela experiência. E aí foi quando eu achei Portugal fantástico. Cara, não é demais lá, velho? É muito legal, pô. É muito maneiro, assim. E aí... Cidade linda. E eu conheci um cara lá, o Sidney, que ele era dono de restaurante e dono de lavanderia. Ele tinha 3, 4 restaurantes de lavanderia e é brasileiro. E aí tinha uns brasileiros que trabalhavam com ele. E ele falava... E ele começou a falar tanto que eu falei, cara, eu vou abrir uma lavanderia, pô. Mal é mal, lava a roupa em casa e queria lavar a roupa em Portugal. Pode crer. Mas daí ele começou a me falar tanto de um jeito que parecia tão legal. É desse jeito que as pessoas caem na ennodeia, sabia? Eu pensei nessa... E eu pensei em outros golpes que aconteceram aí na comédia aí também, que a galera entrou. É, do jeito que o cara entrou nos golpes. Mas isso é muito foda. O cara que dá o golpe, ele é muito brabo. Claro. Porque assim, ó. Ele, meu irmão, ele é tão bom te convencendo que aquilo vai dar certo, que quando vê você já tá. E não é... Ah, só gente burra cai. Você viu, jogadores lá do Palmeiras caíram no golpe lá também. Nossa, é verdade. O cara dá criptomoeda. Mas aí foi a ganância. Eu acho que tem dois tipos de... Tem três tipos. Tem a ingenuidade, que é tipo... É uma linha tênue, ingenuidade é burrice. Ela tá muito perto uma da outra. É. Entendeu? Porque nem todo burro é ingênuo, mas todo ingênuo é um pouco burro. Eu acho. Não estou afirmando. Eu acho. Porque todo... Entendeu? Vamos lá. Nem todo burro é ingênuo. Às vezes só é burro. Verdade. Começou a aparecer uns golpistas do Tinder daqui também. Das mina que sai com o cara. Aí o cara meio bonitão. E aí ele... Ah, não. Emprestam dinheiro. Primeiro a sacada deles era levar num restaurante chique. Levavam nas baladas. Pagavam um monte de coisa. Mostra que não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Exatamente. Muito bem montado o golpe. E depois fala... Puta, meu cartão não passou. Tem como. Não sei o quê. E aí você tem... Aí quando descobre que deu toda merda, a mina deu 50 mil pro cara. 60 mil. Você fala... Mano, não é possível que a pessoa... E o louco é que esse cara, pelo menos esse cara do golpista no Tinder, ele não pegava o dinheiro pra ele. Ele usava o dinheiro do golpe... Pra outro não. Pra outro. Ele reinvestia. Não, e pra viver aquela vida... Era hotel e tal. Aí ele usava as outras mulheres pra... Pagar a atual, assim. Isso, isso. A balada do... Pra tirar dinheiro da outra. Mas então era todo um... Era um esquema pirâmide dentro de um golpe. Puta, de pirâmide mesmo. Não dá pra dizer que é... Não dá pra dizer que o cara não é genial. Não, ele é genial, pô. Ele é genial. E é bonito também. Porque só o bonito consegue fazer isso. É verdade. Porque assim, ó. Se você cai num golpe desse, num feio... Puta, é tipo trair, tá ligado? Ser traído. Parece que quando feio, trai, é pior do que... Os dois são ruins de trair, entendeu? Você ser traído... Tanto o homem ou a mulher, é ser traído. É ruim. Em todos os casos. Porque você confiou na pessoa, ela foi lá e... Mas se a pessoa é feia, parece que dói mais. Porque você já... Você fica feio da puta. Pô, você é feio. Por que você fez isso que deu uma chance? Tá entendendo? Agora o bagulho da Luísa que deu... As coisas mais comentadas era sobre... É... A traição... Ficava empatado com a estética do cara. Exato. Que é tipo... Caralho, além de tudo é feio. E aí ele fudeu o lado pra todo mundo que os feios... Começou a levar desconfiança pra casa. É porque a mulher, o cara pegava o feio, a feia e falava... Tô seguro aqui. Não vai me trair. Porque, né? Dá valor. Tem um pouquinho disso. Óbvio que tem... Que quando você gosta, você tem ciúmes da pessoa. Seja qual for a estética da pessoa. Mas... O feio parece que ele te passa um pouco mais de segurança e de... Ah, não é todo mundo que vai querer. Agora o bonito... Deve... Ou a pessoa deve ser... Deve dar um trabalho namorar a gente bonita, mano. Porque é um estado de alerta de... Caralho, todo mundo quer essa pessoa. Imagine. Imagine você namorar... Sei lá, Cleo Pires, o Carlão Raymond, a Grazei. Massafera... É muita gente que quer. Imagina você saber que todo mundo quer comer seu namorado. Todo mundo quer dar pro seu namorado. O mundo todo. Onde você passa... O Lely Rico. Não é, mas não é. Deve ser... Cara, é assim, ó. Você tem que exercitar a autoconfiança e o caralho a quatro. Mas... Não é possível, pô. Não é possível. Todo lugar que você passa de mão dada com a pessoa que você tá namorando, tá todo mundo assim, ó. Nossa, eu chuparia muito o pau dele. Deve ser foda, mano. E a pessoa tem que ter um autocontrole de falar, não. Eu não vou querer que você chupem o meu pau. Eu não quero que você chupem o meu pau. Eu não quero você. Eu não quero você. Eu quero só essa pessoa que tá comigo. Todos os dias da minha vida. E aí tem... O foda é que a beleza, ela mexe muito com a índole das pessoas. De... No sentido de, ó. A pessoa traiu. Ela é feia, é pior. Tudo que tiver o feio, o feio potencializa qualquer coisa. Por exemplo. Por exemplo. Você pega uma pessoa que fede. Uma pessoa que fede. Um bonito e um feio. Tá. Os dois fede. Mas o bonito é aceitável. O bafo. Tá entendendo? Bafo. Já sai com uma mina linda que te abafa. Você fala... Cara, tá. É, entendeu? Oferece um dropzinho. Agora, você fala... Além de feio, eu te abafo. O feio, ele potencializa o defeito. Entendeu? O mal caratismo. Ah, fulano deu um golpe. Caralho. Era bonito. Mas também ele conquistou e não sei o quê. Era feio. Caralho, como é que você caiu no golpe daquele feio? Pô, é muito ruim. A sociedade julga demais o feio. Julga, cara. Julga demais o feio. Mas você... Falando em feio. Falando em feio. Não, agora você não é considerado feio. Porque todas as minhas... Amigas ou conhecidas que vêm... Ah, me apresentam o Padilho. Eu falei assim... Queria beber há 10 anos atrás. Não, mas é assim, ó. Eu acho que teve uma descentralização do padrão de beleza. Porque antigamente... Peraí, o assunto anterior... Qual começou? É, a gente tá falando do golpe. Depois a gente volta no golpe. Não, nós vamos do golpe. Do ingênuo, tá. Mas vamos lá. Mas é porque teve uma descentralização do padrão de beleza. Isso é verdade. Antigamente era um padrão fixo. Era um padrão. Era aquilo. O homem é isso daqui. Homem 1,80... Ainda é bonito, tá? Ainda é... Esse padrão ainda é mantido. Ainda ele tá lá. Ele vai estar... Aquele rosto quadrado. Quadrado. Forte. Mais forte. Às vezes não tão forte, mas... Bem definido. Definido. A mulher... Morena. Loira. Alta. Gostosa. Mais com o corpão. Corpão. A bunda. Ainda teve. Mas agora deu uma descentralizada por conta da internet e de outros tipos de gostos aparecer. É. Então existe... Não que seja bonito, mas é o molho, né? Que as pessoas falam. Isso aí tem um molho. O todo tatuado lá. Tem muito. O todo tatuado caiu muito na graça. O de soldado invernal, né? Que só tem um braço fechado. Então o braço do soldado invernal tá em voga. Só que em vez de... É de tatuagem. Tá entendendo? O... E as minas entram tipo aquela das palavras que destrava o tesão da mina, né? Guaraná. Amendoim. É isso. Casa própria. Lendo em alemão. Conquista a mulher. Aí tem esse tipo de padrão. Tem. O nerd caiu um pouco no... Pô, você é nerd há muito tempo. Que era ruim. Você era da época, era ruim. Era ruim ser nerd. Hoje em dia o cara quer camisa de super-herói, coloca um tênis, não sei o quê, Harry Potter... Mas é uma linha tênue também. Você pode ser nerd, mas não pode ser besta. Porque, puta que pariu. Ah, eu coleciono bonequinho. O Tutti tá nesse limite aí, cara. Ele tá nesse limite entre o nerd e o besta. É muito... É uma linha muito tênue entre você só ser um... E o nerd ainda tem a cara de que... Que transa fofo. Soca fofo. É, que não... Entendeu? Porque ele é meio nerd. O tatuado não. O tatuado ele tem obrigação de... Não, não. O tatuado já cria uma expectativa. Exato. E aí o nerd... Eu tenho um pouquinho da estética do nerd, você também tem. Também, é. Que não necessariamente quer dizer que a gente é, né? Porque o nerd... Também começaram a falar que... Ah, o nerd é a pessoa que gosta de filme, série e jogar videogame. Isso é preguiçoso. Isso é o cara que pode ficar no sofá. E quem não gosta de fazer isso aí? Quem não gosta, é. Mas o nerd das antigas é a pessoa inteligente. É o que lê. É o que tem referência. E aí juntou... Só que juntou as duas, né? Os dois mundos. Que é a mulher ou o cara que... É o sapi... Sapi o sexual. Sapi o sexual. É, eu tenho um material de stand-up sobre o filme. Que é a pessoa que gosta da inteligência. Você acredita nisso? Claro que... Não, não, eu acredito, mas eu acho muito chato. Chato, chato, chato. Aí eu sou sapi o sexual. Aí eu tenho que ter vontade de lamber o cérebro da pessoa. Sai, Jeff Dummer do caralho. Hannibal Lecter. Sabe a cena do... Sei que ele abre a tampa. O Ray Liotta sentado assim babando e ele comendo o próprio cérebro. É isso. Pra mim isso é sapi o sexual. Essa pessoa é sapi o sexual. Não, escura do caralho. E eu vou dizer uma coisa que nós estamos na internet... Tem muita gente vendo? Tem. É um tanto quanto machista o que eu vou dizer. Mas infelizmente é verdade. Tá. Esse negócio de eu sou sapi o sexual, isso é coisa de mulher. Não estou dizendo que são todas as mulheres. Não são todas. Mas é mais fácil ouvir isso de uma mulher. Mas sempre que você escutar vai ser uma mulher. Não são todas, mas é... Dificilmente é um homem. Não são todas. É verdade. Não são todas as mulheres, tá? Caso você esteja pegando esse trecho, não são todas. Mas dificilmente vai ser um homem. Dificilmente ser... Se for um homem, talvez... Talvez. Apenas talvez. Ele vai de pau. Mas... Não, nunca. Nunca vai ver o diálogo de dois caras. E aí, transou com a mina lá? Deixou ela chupar seu pau? Não, ela não sabia a fórmula de Bass, cara. Nunca ela nem sabia. Ela não leu o Capital. Não, e eu tenho uma teoria de quanto... Ela não leu o Mob Dick. É, e eu tenho uma teoria. Tem uma amiga minha que parou de ficar com o cara. Com o cara que ele não sabia escrever a diferença de mais e mais. Escrevia a gente junto, sabe? Uns problemas, soltava uns problemas. E aí ela parou de ficar com ele. Não, não dá. Não consigo. Não consegue. O cara fala mais e mais. Eu já fiquei com a mina que fala imbigo. Resistro. Resistro. Cuidado que o resisto dá choque. Eu tenho uma teoria de quanto melhor a pessoa transa... Quanto melhor... Mais burra, melhor transa. Quanto mais analfabeto... Se você pegar um doutorando, um mestrando... Ele vai socar fofo. Dificilmente. Desculpa. Ah, você está... Sexualizando. Não, não sexualizando. Você está reduzindo a pessoa. Não. Se fala mais de três línguas, dificilmente transa bem. Se tem mais de dois diplomas, dificilmente transa bem. Agora, você pega o Cráudio, que fala... Se tem a terceira série e fala problema, ele vai te arregaçar. Ele vai te arregaçar com dois S. Arregaçar. Com certeza. Não, mas sabia que tem vários? Tem sapio sexual. Tem o demissexual, que agora ficou famoso. Demissexual. Um monte de influencer. Não. Começou a falar que era... Ah, sou digital influencer que é demissexual. Que é a pessoa que só consegue transar com quem ela se sente atraída. Que na minha cabeça todo mundo era assim, né? Senão é estúpido. Mas é... Exato. É, não, não. Mas é porque ela fala... Eu tenho que ter uma conexão. Ela fala. Para eu ter uma relação sexual com a outra pessoa... Mas a relação sexual é uma conexão. É uma conexão, mas pode ser só passageiro, só carnal na cabeça das pessoas. Eu tenho que ter algo a mais do que só o tesão. Chato, chato. Chato pra caralho. Ai, eu tenho que me conectar. Calma que eu vou ligar o Bluetooth do meu saco. Chato pra caralho. Sabe que tem um que falam muito quando... Eu gosto de cozinhar, né? Eu fiz até de cozinheiro quando eu era mais novo. Mas você cozinha bem? Agora, eu faço mais... Nunca vi você cozinhando, velho. Sério? Então tem que ver mais meus stories. Mas eu... Mas na época era lá do apartamento, você cozinhava lá? Cozinhava. Às vezes eu fazia um rango lá. Aí em casa eu faço também. Em casa eu faço mais o feijãozinho com arroz, o macarrãozinho, o negócio. Porque é a comida do dia a dia. Mas você é de fazer o tempero, de preparar tudo? Eu fiz um curso no Senac, viado. De cozinheiro. O cozinheiro auxiliar do Senac. Foi três meses de curso. Todos os dias. Era um curso bom pra caralho. Bom pra caralho o curso. Cheguei a trabalhar como cozinheiro auxiliar. E aí eu... Quando eu posto que eu tô cozinhando, tem umas pessoas... Já recebi umas três mensagens de gente falando do gastro sexual. Que é a pessoa que sente prisão em ver o outro cozinhando. Ah, não é de misturar comida. Porque também tem gente que coloca comida durante o século. Isso aí já é fetiche. Isso é fetiche. Que eu sou totalmente contra colocar comida. Também. Uma vez passou Nutella no peito, achei desperdício, cara. Mas ela lambeu o teu peito? Não, ela passou no peito dela. E aí, você lambeu o mamilo com Nutella? Não, aí parece que tá cagada a cama, sujo o lençol. Ainda foi na minha casa, aquela... Tudo sujo de... Ah, doce de leite condensado na... Na xoxota. Na xoxota, já falaram. No pau. Não, pô, tá doido isso aí. Não mistura. Não, e daí fica colando pra caralho. Você já disse que... Já lavou roupa com bombom, com bala? Porra! Que depois fica colando pra caralho. A xoxota vai ficar igual o ovo, colando na perna. Mas não é isso, então. É gente que tem tesão de ver o outro cozinhando. De ver o outro cozinhando. Tipo, você tá cortando uma cebola, a pessoa já chega aí, filha da puta, vai cozinhar. E ela já fica com tesão, já. Refogou. Bate punheta vendo o maceio chefe. A pessoa bate... Fala, Tom Perro! Fala, Tom Perro! Ai, gratinou! Que cachorro do caralho! Mas falando de você... Eu. Você curte o quê no amanhã? Mano... Você tá solteiro ainda? Eu tô solteiro vai fazer 10 anos já. É uma religião, praticamente. Você tá convertido a religião do solteirista. Na verdade, eu acho que tem um pouquinho de... De um trauminha, né? Que eu já tive um relacionamento meio ruim. Lembro. Bem ruim, bem ruim. Lembro. Muito ruim. E aí... É... Faz tempo também, né? Faz tempo, foi 2014. Foi 2013, 2013. É, ano que vem eu faço 10 anos. Um pouco de trauma e um pouco de... Tem um pouco de trauma e um pouco de egoísmo. Porque eu acho que você... Você tá com uma vida tão boa, né, cara? É, mano. De poder fazer suas paradas. Não tem o que estragar, né? Com relacionamento. É. Mas não é estragar, sacanagem. As pessoas já falam... Olha, ele está totalmente traumatizado. Não, que na verdade... Porque quando você entra no relacionamento... Querendo ou não, você tem que se doar um pouquinho. Claro. Você tem que abrir mão de muita coisa. E no momento eu tô mais, mano... Eu tô viajando pra caralho, fazendo show. Eu quase não fico em casa. Quando eu tô em casa, eu só quero ficar em casa. Tipo, não falo... Mas você não sai? Eu falo, não... Eu fico, tipo, dois dias. Você sai muito pra fazer show. É, mano. Você não sai nem pra comer fora. Eu falo, como fora todo final de semana. Eu quero fazer um... Fala como que é... Você vai fazer um show. Qual é... Que você tem que acordar cedo pra pegar um avião e o show é só noite. Fala como que é esse dia, assim. É, o Bill Burr fala um negócio que a gente odeia toda parte de logística, de tudo que não seja o tá no palco. Que é exatamente... Ele tem um trecho de um vídeo dele que ele exprime bem isso daí. Pessoas não entendem isso, né? Não conseguem, mano. Acho que a gente tá cuspindo no prato. Nossa, eu não gosto de viajar. É lógico que não. Então falam que é de... Ai, meu Deus. Meu trabalho é difícil. Bater lá, já. As pessoas... Tinha a Gi que trabalhava lá no 52. Trabalha no 52? O Tiago mora lá ainda. Ela saia de casa pra não pegar trânsito e não se fuder perdendo muito tempo no trânsito. Ela saia 3 e meia da manhã, 4 da manhã pra ir trabalhar e ficava até as 5 da tarde, pô. Então, a gente tem noção do que é muito mais difícil e puxado no sentido físico. A pessoa que trabalha das 7 da manhã às 9 da noite, que sai de casa às 5 pra chegar às 9, do que você aqui fazendo podcast, que não quer dizer que não seja cansativo mentalmente, mas a parte é. Por exemplo, eu fui pra Presidente Prudente na sexta, ó, esse final de semana foi... Quer um refri? Não, não quero não, meu irmão. Só uma aguinha mesmo. Se tiver uma pizza, eu quero. Quer? Pô, se tiver alguma coisa pra comer, eu amo. Fechou. Ó, eu fiz quinta... Tem algum sabor que você prefira ou tanto faz? Eu gosto... Franca-tupiri. É o clássico, né? E calabresa também? Calabresa, pronto. Fechou. O... Ó, eu fiz quinta... Presidente... Fiz quinta São Paulo, que eu tô... Todas as quintas São Paulo esgotou já, na verdade... Eu faço no Comédio de São Palácio. Pô, você já fez lá? Não, não, eu fiz assim, participação. Participação, pô, é legal demais fazer lá. Porra, lá é demais. Porque lá é um teatro barra bar. E aí eles fizeram... Qual que é a lotação lá? Lá tá 400. Ah, é? 400 pessoas, tá legal pra caramba, pô. E aí eles têm aquela extensão no palco. É. Então as pessoas ficam coladas em você. É tipo você tá fazendo show num Comédia Club, mas tem uma estrutura fodida por trás. Eu tô fazendo desde o início do ano, esgotando, tipo, já tá esgotado. E essa, as próximas duas semanas, há dois meses, tá muito legal. É, só que agora eu vou fazer um... Eu não sei porquê. A gente tem uns lápis de grandeza de... Não, eu vou fazer show aqui num lugar grande. A gente gravou o especial do Quatro Amigos da Volta da Fila de Piadas. Aí a gente gravou lá no Vibra, São Paulo. Sei, sei. Sabe onde é? Legal pra caralho. Quantos lugares? É, quatro mil. E aí eu não sei porquê, quando eu tava fazendo lá, eu fiz... Mano, eu acho que eu vou fazer show aqui. Aí eu falei pra minha produtora marcar, marcamos. Aí agora dia 3 de dezembro, quatro mil lugares. Tem tempo. Tem, mas tem muito lugar ainda também. Então, pô, quatro mil. Se você é de São Paulo, vai ser o maior show da minha carreira, mano. Maior show que eu já fiz, quatro mil pessoas. Lá em Porto Alegre não é maior? Porto Alegre fez três e pouquinho. Ah, no Positivo? Positivo é 2,400, que eu faço dia 1º de dezembro, dia do meu aniversário. Ah, Positivo é em Curitiba, né? Curitiba é Positivo, faço dia 1º de dezembro. Eu vou fazer em Miriti, no Via Music Hall. Eu lembro que eu sou pagodeiro pra caralho. E aí no F1 mil dia eu falava, vai ter o Revelação no Via Music Hall, que é em Miriti. São João de Miriti. E aí pega toda aquela região. Aí eu vou fazer, vai ser um final de semana pancada. Vai ser Curitiba, dia 1º de de dezembro, 2.400 lugares. Miriti, eu acho que são 2.500 lugares. E São Paulo, 4.000. Então vai ser maneiro. Faz uma enquete aí, que eu tô vendo muita gente mandando coraçãozinho. Eu caso com ele, não sei o quê. Você faria o quê, compadilha? Casaria? Transaria? Veria só um filme. Veria só um filme, boa. Vamos ver o que que sai. Vamos ver. Ah, tava falando do... O show, né? O lance de... Isso, da rotina. Então eu fiz. Quinta São Paulo. Todas as minhas quintas são... Eu faço quatro amigos, abro ali no quatro amigos, ou eu e o Thiago, oito e meia, e corro pro comedição pra fazer o show só. Que é as? Nove. Começa nove e quinze, e aí sempre eu coloco três, quatro aberturas, né? Então dá tempo tranquilamente. E é muito perto, né? Muito perto. É, é perto, é perto. É tipo, três minutos de carro. Para? Cara, do Santo Agostinho pra lá. Do Santo Agostinho, sem trânsito, dá três, cinco minutos. É verdade, cara. É muito bom. Porque aqui, Santo Agostinho aqui, se for metrô, metrô Vergueiro, metrô Ana Rosa. É. É muito, a linha azul. E aí, eu faço ali na quinta. É quinta-feira, a gente termina, janta ali no camarim, fica fofocando junto com os comediantes, que vão abrir. Legal pra caralho. Sempre vai, né? Sempre vai, os moleques. Sempre abre. Praticamente sempre é o Denison, o Denison Carvalho, o Paulo Boneca, que é o Paulo Toys. Bom pra caralho esse moleque. Procura. Mano, esse é brabo, esse é brabo. Paulo Toys. E aí, o Denison já tá comigo acompanhando o tempo, e o Gui Preto, que é de longa data. O Luca Mendes, às vezes, aparece lá. E volta e meia, tem comediantes que aparecem e abrirem o show lá. O Whindersson foi abrir. Deu chance pra ele? Não, eu falei. É engraçado que o Whindersson foi abrir o show, e aí falaram, agora, você é o próximo comediante, o Whindersson Nunes. As pessoas na Patrícia. Falou. É tipo, havia alguém me... Aí ele entra, as pessoas... What the fuck? What the fuck? É muito louco. Quando o Rafinha pede pra abrir, né? Não lembra, o Rafinha e o Danilo apareciam lá no Comedias do nada. Quando eu ia fazer solo no Comedias, e o Rafinha, no bar dele, pedia pra mim se podia abrir. Eu falei, pô, o bar é teu, né? Era maneiro de pra caralho. Então eu chego em casa, tipo, meia-noite e uma hora da manhã. Geralmente eu vou de manhã. Aí a gente foi pra Presidente Prudente. Se é sexta. Presidente Prudente. Chegamos lá. Chega, almoça. Vai no hotel, fica um pouquinho, já tá na hora pro show. Aí fizemos show. Jantamos. Aí como tinha... E jantar, os caras levam pra jantar, sempre tem patrocinador, tem uma galera. Sempre é. Aqui na cidade, tal lugar, patrocina e a gente vai jantar lá. E sempre é um rango bom. Sempre a gente, depois de um tempo... Camarim já é bom, né? No início, no início tinha um negócio meio... É... Vai qualquer lugar. É. Hoje em dia, como a nossa rotina tá... Tá galgada nisso de viagem, então tem que procurar melhor logística. Hotel e rango. Então a exigência, ou o que a gente pede pra que tenham cuidado é comida, deve ser maneira. E o hotel, uma maneira também. Porque a gente já ficou em cada hotel, mano. Porra. Puta que pariu. Já ficou naquele em Vitória... Não em Vitória, em Espírito Santo, que é em cima de um posto. Tinha um posto e o hotel era em cima do posto. Mentira. No posto de gasolina. Eu fiquei um em Tangará da Serra, que eu achei que eu ia morrer, mano. Era um hotel muito ruim, assim, ó. Joe Iasbarata, deu o apelido de hotel. Muito, mas muito, assim, ó. O baguinho parecia a Vila do Chaves. Aí eu lembro que eu falei, tem café da manhã? A mulher falou, tem sim, tem uma padaria atravessando a rua. E falou de boa, assim. Ela falou como se não tivesse maldade. Eu tava esperando, falando, pô, moça, tá faltando toalha. Pega lá no varal, sabe esse tipo de coisa? Não, mas era... E foi nas antigas. É, a gente já pegou cada... E aí eu lembro que eu fiz... Esse daí eu quase morri, porque foi o seguinte. Era um hotel bem ruim, bem ruim, bem ruim. E aí eu fui fazer show. E aí eu fiz um monte de piada sobre o hotel. Descer na lenha no hotel. Porra, eu liguei na recepção pra falar que a televisão tava ruim. O cara falou, vou mexer na antena. Enquanto estiver bom, você grita. E aí eu fiz um monte de piada, um monte de piada. Aí o dono do hotel tava no show. Ai, caramba. O dono do hotel tava no show. Voltamos, ficamos lá comendo e tal, mas eu não sabia até então. Quando eu cheguei no hotel meia-noite e pouco em Tangará da Serra. Nem sei exatamente, é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Me perdoa, porque eu sou ruim de geografia. Quente pra caralho. Quente pra caralho. Quando eu cheguei pra ir pro hotel. Eu cheguei no hotel, porque não era chave cartão. Aquelas que os caras dão uns bagulhos desse tamanho com a chave pendurada. Um negócio de madeira desse tamanho pra você não levar pra casa. Exatamente, pra você não roubar a chave, caso apareça alguém. Porque o hotel é perigoso. Ele falou, tem um cacetete junto, caso apareça alguém, você bate na pessoa com isso. É pra sua segurança. E aí, quando eu cheguei, fui pegar minha chave. Quarto 102. Aí o cara olhou pra mim e fez. Quer dizer que você tava falando mal do meu hotel lá no seu show? Putz. Aí já, aí é aquele que dá, a perna dá o molinho. Sabe o que dá o molinho? Sim. Aí eu fiz. Eu não tava falando mal, né? Eu fiz umas piadas, né? Ele falou, tava falando mal, sim. Falei, não, não é falar mal, é fazer umas piadas. As pessoas estavam rindo. Você tava falando mal. Quer falar mal, fala mal da sua família. Eu falei, eu falei mal da minha família também. Você tava lá, você falei. Aí o cara falou, é, você acha que você pode vir aqui nas cidades, lá no nosso hotel e ficar por isso mesmo? Aí eu fiz. Tomara que não, né? Aí o cara, tipo, falou mais umas groselhas pra mim e eu com medo do cara. Eu sou muito bundão, né? Eu tenho medo de apanhar de qualquer pessoa, qualquer coisa. Aí ele pegou e me entregou a chave. Sabe quando você entrega meio não querer me entregar? E aí eu peguei a chave e fui o mais rápido possível pro meu quarto. Tranquei a porta e meti uma... Você sabe que não adianta nada. Ah, tá. Não, mas eu meti uma... Porque o cara tem a chave e mestre. Sabe a cadeira que os caras metem de inclinada a cadeira? Será que funciona essa parada que a gente vê em filme? Eu não sei, eu não sei. Mas eu lembro de uma vez de ter colocado isso aí a porta era de puxar. Não adiantou nada, cara. Eu só caiu. O cara não viu a lógica. Não abre de assim. Só caiu a porra da cadeira. E aí eu coloquei a cadeira e ficava assim, ó. Passando passos na frente do negócio. Aí mexendo o trinco. Juro por Deus. Meu Deus do céu. Eu vou morrer em Sangará da Serra. Sem ainda não ter nem conquistado porra nenhuma, velho. Nossa Senhora. E aí agora eu ainda faço piada sobre tudo, sobre hotéis. Mas eu sempre pergunto de... O dono do hotel tá? É, aprendeu, né? Mas melhorou o nível do hotel, né? Não, aí hoje tem a exigência de... Pô, coloca um lugar que a gente não vai morrer, pelo menos. E que não divida o quarto com três baratas e um pombo. Então a gente fica nos hotéis legais. Os rangos bons também. Então foi. Saímos, presidente prudente. Chegou calor pra caralho. Aí ficamos ali, fez o show. Baita show pra até quente. Até porque lá é muito quente. Foi gente pra caralho. Não é lá que tem uns bizorão preto grande, não é? Que parece que estão andando de moto. É. Eles parece que estão passando de moto. Tá de capacete. Ele faz assim. Ih, acelera. Deu grau, hein? Você vê como que eu lembro da sua cidade, cara? E aí... E eles vêm pra cima de você, né? Vem, eles não tão nem aí. Do médio tamanho. Não, até porque ele é quase o seu tamanho. Ele bate em você e eu pede desculpa. Ele fala, desculpa. E aí a gente fez ali. E aí o nosso voo era de manhã. Tipo, chegava aqui em Congonhas. Meu choro em Barueri. Só que a companhia aérea falou assim. Não vai mais ter esse voo. Não queremos mais fazer esse voo. Aí acontece direto isso daí. Aí eles jogam o voo. E caiu o voo? Aí jogaram o voo pro final de tarde. Só que eu tinha show aqui. Aí não dava. Aí ou tinha um voo 5 e meia da manhã, 5 da manhã. Ou ia pra Londrina. Aí eu peguei o bagulho pra Londrina. A gente terminou o show, jantou. Pegou a estrada pra Londrina. Dormiu. Acordou. Pegou o voo. Chegou em São Paulo. Almoçou. Foi pro outro show. Dormiu. Acordou. Aí ontem eu fiz em Brasília. Almoçamos. Fui lá pra Ceilândia, na casa do Dênis Carvalho. A gente foi almoçar lá. Almoçou, chegou no hotel. É tipo aquele meme do... Você encosta na cama e já tá na hora de levantar de novo, tá ligado? Cara, deve confundir pra caramba a noite. Que você levanta e bate na parede. Não, você já não sabe. O que acontece muito é de... Tô em Presidente Prudente. Meu quarto era o 105. Ah, tá. Em Londrina, meu quarto era 207. Em Brasília, 1308. Do nada, eu me pego no corredor pensando... Mano, eu já não sei mais onde eu tô. Na hora do elevador, né? Que você tem que apertar o andar, né? Você já não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais pra onde ir. Sabe o que é engraçado? Que você vai também achando coisas pra se divertir. Você já identifica o quarto rápido. Você viajou bastante também. Então você entra e já sabe. Putz, esse quarto é legal de fazer isso aqui. Exato. Aqui é melhor deitar desse lado da cama, porque o sol vai bater. Porque você vai pegando um skillzinho igual de ônibus, né? É. Se eu sentar mais atrás, vai vir muita gente. Então vai ser difícil de descer. É perto do banheiro. Se eu sentar desse lado, o sol vai bater aqui. Você vai pegando uns skillzinhos tipo de vida. E aí... E coisa pra se divertir, né? Primeiro, ó. Ah, punheta. Um clássico de hotel. Punheta é... Punheta é... O hotel foi feito pra você bater punheta. Você pode... Pode se dizer que você já deixou a parte de você em tudo quanto é estado? Eu acho que tem um pouquinho de mim praticamente no Brasil todo, tá? Um pouquinho de mim eu deixei lá a minha marca, né? Lá no futuro, se tiver alguma... Escavar os fósseis... Vai ter um pouco de... Vai ter um DNA seu. Ele estava em todos os lugares, vai ser os comentários da galera. E aí eu... Até o de Lopes tem uma teoria de que no hotel sempre tem duas toalhas de corpo e aí duas toalhas de rosto. Uma é pro rosto, outra é pra... É pra punheta. Mas você falou que todo hotel tem... Não, não... É... Divertimento. É punheta ou que mais? Divertimento. É... Eu gosto de fazer uma coisa que é... Sabe aquele bagulho do... Não perturbe e limpe o meu quarto? O negocinho lá. Eu... Sempre que eu chego de madrugada e aí eu vejo que tem o não perturbe, eu troco tudo por limpo o meu quarto. Todos. Todos. Os outros quartos você vai passando. Eu vou passando... Ah, não perturbe. Não perturbe o caralho. Vai ficar com o quarto limpo. Não é você que manda. Quarto vai ficar limpo. Tem uma pessoa querendo limpar seu quarto. E você leva livro pra caramba pra ler? Levo. Eu não sou do Kindle, né? Eu sou do livro físico pra caralho. Você leva livro físico mesmo? É o livro físico, mano. E tô ganhando bastante, sabia? Tô ganhando bastante livro. As coisas que eu mais gosto, sim. Pô, ontem eu ganhei... Cara, eu vou te falar que eu fechei uma prateleira só de livro que eu ganhei aqui, cara. Puta, isso é muito fofo. É muito louco. Qual livro você tá lendo agora? Eu tô lendo esse daqui de... Eu leio dois, geralmente. Eu também tô na... Eu leio um tipo um de poema ou alguma coisa mais leve. Dois ou três da Liana Ferreira. Ela foi me assistir. Aliás, é uma poeta, mano. Ela tem esses Instagrams de poesias maneiro pra caramba. Pô, que legal. E ela escreveu um romance também. Ela me deu os dois. Mas eu peguei esse daí pra ler, agora vindo. É bem legal. Bem legal o jeito que ela escreve. E de romance você tá lendo algum? E eu tô lendo o da Carla Madeira, A Véspera. Sabe quem é a Carla Madeira? Não. Mano, que escritora. Ela escreveu Tudo é Rio, que eu li recente. Bom pra caralho, bom pra caralho. Aí a Bruna Luiz tinha lido o Tudo é Rio também. A gente ficou comentando. Ela já comprou na sequência o Véspera. E aí ela comprou e me deu. Ela que me presenteou com o Véspera. Aquilo que eu te falei, você já comprou lá do Problema dos Três Corpos? Que é ficção científica chinesa? Não. Cara. Não comprei. Puta que pariu. Eu fiquei lembrando. Você falou aqui, mas não me mandou. Você ficou de me mandar. Vai fundo, depois você me fala. E não mandou. Porra, eu gosto muito. É uma trilogia. E vai ter série do Netflix em janeiro ou fevereiro. Ah, é? Cara, é piração, velho. Não, é. É muito foda acontecer. Tem a teoria da Floresta Negra, já ouviu falar? Não. Que é assim. Tá. O universo é muito grande. Por que que a gente fala. Pô, claro que deve ter extraterrestre. Mas por que que eles não aparecem aqui? Aí a teoria da Floresta Negra é o seguinte. Você não vai entrar porque você tem medo, né? É que nem Floresta Negra. Quem se manifesta, quem aparece, é comido pelo predador. Então os caras estão lá. A gente fica mandando sinal. Ó, a gente tá aqui e os caras... É. Deixa quieto aí. Uma hora os caras vão aparecer. Mas eles não querem denunciar a posição deles. Não, mas eu acho também... Eu não sei se eu iria também. Se eu fosse o ET, eu vejo tudo que tá acontecendo aqui. Olha e faz... Não vale. É, mas e se o cara tá com problema de algum... Tipo, falta de coisas? Falta de alguma coisa. Ah, entendi. Porque o que os caras falam é... Todas as guerras ou as coisas acontecem... Ou por medo, né? Tipo, esse cara pode me dominar. Ou por recurso. Recurso, claro. Recurso. Então se tiver um recurso aqui que tá faltando dele... Se eles veem aqui o recurso que falta lá... O cara é tão genial, velho, que eles ficam a 400 anos-luz daqui. Então eles demoram 400 anos pra fazer a viagem do planeta deles até aqui. Qual que é a ideia deles? Cara, se a gente sai 400 anos... A Terra tá mais atrasada que a gente tecnologicamente. Em 400 anos eles podem estar muito mais avançados que a gente e detonar a gente. O tempo que a gente perdeu em viagem, eles estavam evoluindo. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um esquema, não vou falar o que que é, pra tentar sabotar a nossa ciência no mundo inteiro pra gente não evoluir e chegar no nível deles, cara. Caralho. Porque senão quando eles chegarem é que eles se fodem, entendeu? Então eles têm que ter certeza... Quase matei. Quase. Uma das coisas é... Caralho, mas é... Mas tem outras coisas. Muito foda, não é? Muito foda. Então eles querem ter certeza que quando eles chegarem aqui, no mínimo a Terra vai estar no mesmo estágio ou muito pouco. Porque assim, eles... Isso é... A gente tem certos... A gente tem certos coisas que tem a virada na tecnologia, que a gente vira pra alguma coisa. Certo. Então se o mundo, o que eles falam, a gente tá muito próximo de uma virada que iria ter um salto de avanço de tecnologia muito grande. E se a gente descobre aquele negócio, então eles não podem deixar que... Não pode deixar que ela aconteça. Que eles já estão dominando. Se descobriram tipo a internet, quando teve... A internet foi uma grande virada de coisa, né? Ou a fissão nuclear, ou a fusão nuclear. Entendi. É outra coisa, a gente já dominou isso, mas se dominar aquela parada... Aquele parada vai fazer... Aí vai lá pra casa do cara. É muito foda. É muito foda, vou procurar. Mas esse da Carla Madeira, ela é uma autora brasileira. Eu tento ler bastante autora brasileira, eu gosto. Você recebe bastante coisa dos caras? Não, eu compro, pô. É difícil eu ganhar livro, saber. Tipo, agora umas editoras me mandou, a Planeta me mandou alguns. A Cestante, Planeta, a Companhia das Letras me pediu o endereço hoje pra mandar umas paradas. Pode mandar pra mim também a Companhia das Letras. Ô, manda aí, cara. Mas eu ganho... Alguns autores me mandam, mas eu ganho... Aí eu ganhei da... A Planeta já me mandou alguns, eu gosto. Faz um favor, cara. Pega lá no elevador, tá o boneco do meu livro, porque eu acho que eu não te mostro ainda. Ah, eu quero. Tava chegando a dar gráfica aqui. Puta que pariu. É muito maneiro, né? É emoção. E aí eu leio essa daí, o Tudo é Rio, é muito bom, a escrita dela. Eu gosto muito dessas escritas curtas, sabe? É, frases curtas. Frases curtas e rápidas, porque dá um dinamismo e ela descreve muito bem. Você leu o Cheiro do Ralo, o Cheiro do Ralo. É assim, do Mutarelli, que virou... Eu li o quadrinho do Cheiro do Ralo. Não, não, mas não é quadrinho, é... É o meu graphic novel, né? Não, não, é um livro mesmo. Será que eu li o... Ah, não foi esse, não. Será que foi o livro? Não, não sei se transformou em quadrinho também. Que é um bitelão. Não. Não, então não, então não. Eu quero ler. Eu já vi o filme, óbvio. Esse é só o boneco, né? Então, pra ter uma ideia... Caralho, que foda, mano. Ó, tira a sobrecapa pra você ver. Olha que legal. É a Dark Side? Parece a Dark Side. Era pra ser publicado na Dark Side, os caras enrolaram, falaram que ia me deixar pro outro ano e falaram, ah, vou eu mesmo publicar. Mas o cara da Dark Side tinha se interessado. Aí pedi pro Renato Guedes, que fez a capa aqui, essa capa aqui de fora, que o cara fez Superman, lá nos Estados Unidos, o cara fez autos... Muito foda. Foda, né? Tá maluco. E esse daqui é só o protótipo, porque na real vai vir aquele com alto relevo e com verniz de reserva, sabe aquele que brilha diferente aqui e tal. Caralho, muito foda. E já tem data de lançamento dessas coisas ainda? Já, já, já chega daqui uns dois. Você já fez o, tipo, pré-venda, essas porra? Não, fiz o crowdfunding, foi 400% da meta, então eu vou primeiro pra esses mil e poucos. É, porque tem esse e o quadrinho, né? Eu fiz esse, vem junto com o quadrinho e um jogo de tarô. E aí você vai mandar pra... Mandar pra galera. Manda pra nós. E aí, só que eu tô imprimindo bem mais pra depois vender... Claro, aí vender aqui, vender pra outra coisa. Palestra e o Amazon e tudo mais. Cara, mas... Muito foda, muito foda. Não, o romance mesmo você não pensa em escrever ficção. Eu, agora, na verdade, eu esbocei um, eu escrevi esses dois. Manda aí, manda aí. Eu tenho esses dois que eu escrevi durante a pandemia, na verdade eu tenho mais um que é um e-book, que é, não tá compensando ficar isolado, que durante a pandemia eu fiquei escrevendo só crônicas de confinamento e com essa base. Aí, quando eu tava terminando, eu peguei o... comecei a ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas não a Bíblia. Eu vi em algum vídeo do Carnal, ele falando sobre o livro Os Evangelhos, você já viu esse daí? Apócrita, você tá falando? Não, o nome do livro é Os Evangelhos, que são os Evangelhos da Bíblia, mas eles são... Romanceado. Romanceado. Ah, eu quero ler isso. É bem legal. Mais acessível, né? Muito mais acessível, uma linguagem mais simples, que é meio burro, né? É. Tem que saber muito do contexto da parada. Tem, e é meio chato também. É, eu não queria falar, mas é. É meio chato. Não é, Lênin? Claro que é meio chato. Tem umas coisas bem... O Lênin é de... A linguagem atrapalha muito o entendimento. Por exemplo, o livro de Jó. Puta, história legal pra caramba, mas do jeito que é contado... E é repetitivo também, né? Exatamente. Porque, por exemplo, você lê... Ah, o Lucas fala sobre uma passagem de Jesus. Aí o próximo fala sobre essa mesma passagem, um pouquinho, duas, três coisas diferentes. Os quatro primeiros Evangelhos é a mesma história, né? Exatamente. E aí, assim, tem até a Bíblia que ela é na versão de hoje, por exemplo, na linguagem de hoje. Mas mesmo assim é muito complexo, né? É, é muito personagem, né? Muito personagem. Se fosse um filme, você ia... Nossa, você ia perder pra caralho. E aí, esse daqui eu escrevi baseado no Antigo, no Novo Testamento. Essa é uma brincadeirinha. Mas é a história de Jesus ou não? Não, são crônicas... Quer ver? Deixa eu pegar o prefácio aqui, o negócio que eu já... O índice que ele tem, tipo, os títulos, o prefácio do Porchard, que escreveu. E aí, aqui, no sumário... É o contrário. Não é isso. Aqui, a gente caiu pra... É isso. Funções. Funções é uma... É tipo uma crônica... É uma crônica barra esquete... Tá. Cena, né? Que é... Deus dividindo as funções do... Ah, você vai fazer tal coisa... Tipo os anjos? Porque cada anjo tem uma função, né? Cada anjo tem uma função. E tem um que toca só... Que é só pra tocar a trompeta. Só pra... Só pra... Pra avisar... E aí, pra... Alguém vai ter um aviso de alguma coisa. E aí, é meio... Porra. Ó, você vai ser o anjo da guarda de não sei o quê. Você vai cuidar das pessoas... Você vai liderar uma guerra... Você vai liderar uma guerra... E você vai tocar... Sempre que tiver alguma coisa importante... Mas você é importante, hein? É, vai tocar uma... E ele fica meio... Pô, aí é foda, tá ligado? Então, você tem essa... Você tem a... Tem uma do seguro... Que é o cara tentando vender o seguro pra Arca de Noé... E aí, se afundar... Vai dar um gasto do caralho, tá? Tem o do filho favorito... Que é quando Deus fala pra Abraão... Sacrificar Isaac... Sim. E aí, eu imaginei que talvez tenha tido um diálogo tipo... Será que você era o filho favorito? Se eu for o filho favorito, o Abraão tentou negociar no sentido de... Pô, o Isaac, o melhor, vai levar o melhor. Pô, leva o Klebers. Tá encostado. Não ajuda em nada em casa, tá ligado? Entendeu? Pô, o Isaac paga duas contas em casa, entendeu? O Klebers tá lá... Tá se envolvendo com os egípcios esquema pirâmide lá. Entendeu? Então é tipo umas esquete assim... Tem bastante... Esse esquema de pirâmide é isso ou não? Não, esquema de pirâmide é uma outra coisa. Eu tenho... Eu não me lembro exatamente... A eternidade, herdeiros, ricos... Ah, tem o décimo terceiro apóstolo, que tem a história do Quinto Beetle, né? Tem. Ah, um cara que era pra entrar, mas na versão final da Bíblia... Os apóstolos passam com Jesus e eles ficam falando... Isso é porque eu andava com eles, né? É, eu tava lá. Ele fala... Ele conta pra todo mundo, cara, eu tava lá. Mas na época eles não tinham ainda essa... Entendeu? Eles estavam meio... Ah, ele sai no comecinho, antes de emplacar. Ele saiu antes de virar. E aí porque ele falou, gente, tô com um trampo lá, minha mulher tá reclamando, eu tô andando com vocês pra cima e pra baixo. E Jesus fala pra largar tudo e ficar com ele. Exatamente. Não dá, né, velho? Aí ele falou, pô, não posso abandonar tudo. Aí ele sai e estoura o negócio. E ele fica, puta merda. Na Santa Senha podia estar eu lá, né, cara? Tem um... Que ideia maravilhosa. É, mano, tem bastante esquete legal. Tem boas cenas. Photoshop, o que que é? Photoshop é da... Porque a gente tem imagem de Jesus de um jeito, que é de olho, de olho azul. Ah, olho azulzão e tal. Que foi daquela... Foi escrito baseado naquela... Numa matéria que saiu do... Como seria Jesus mesmo, tá ligado? Aliás, coloca sem mais, sabe qual que é? Sabe qual que é? Ele com o nariz maior, bem morente, a olho amendoado. É isso. O do pessoal lá de se descarrela. Seria baseado na galera que... E aí ele não teria o olho azul e não sei o que. Claro que não, né? E aí meteram o Photoshop. Então aí ele fala, não sou eu. E a galera fala, não, não é você, pô. Aqui, não é você na foto. Tipo, quando você marca um encontro com uma pessoa do Tinder, você fala, mas cadê a pessoa que eu dei match? Tá entendendo? E aí esse daqui tem 40. Porra, que legal. E esse daqui? E esse daqui é o Papai Cadê o Vovô, que é um infantil, que eu escrevi faz uns 3, 4 anos. E a ilustração é do Guilherme Bandeira, grande Guilherme Bandeira. Olha que legal. Capivara, porque eu sou de Curitiba, lá tá bastante capivara. Aqui também. Aqui tem, é preciso lá do que tem? Não, não tinha, não é capivara? É capivara. Capivara. Olha lá, a estética de Jesus. Que é bem mais possível, né? Muito mais, loiro de olho azul, nem fodendo. Entendeu? Mas agora, se você fala o que aparece agora... O cara tá acostumado a construir a parada. É, então, mas carpinteiro, ele era meio... Pedreiro. Mestre de obra, né? Não, ele era carpinteiro. Ele fazia, né? Um raco no negócio, um painel de parede. Então, mas você sabe que era carpinteiro naquela época, não era só madeira. Não, só madeira, mas fazia de tudo? Tá na marido de aluguel. É. Jesus era marido de aluguel. Exato. Matamos, hein? Exato, vem aqui, tem que colocar um quadro na parede, instalar... Colocar um chuveiro. Chuveiro daquela época, exato. Marido de aluguel. Aí, ó. Mas imagina, esse maluco chega agora e fala, sou Jesus. Você fala, não, pô. Você viu um monte de tempo uma imagem. Nem a palavra. Foi enfiado goela abaixo, que era um maluco cabeludo. Até o Henrique Cristo parece mais. Aham, aham. O Henrique Cristo tá dentro do padrão. Olho verde, rasgado, crossfit. Ele todo... Aí aparece... Esse maluco fala, sou Jesus. Fala, não é. Não sei fazer, Jesus porra nenhuma, pô. Tem uma foto só na carteira? Eu tenho uma foto só na carteira, pô. Aqui, é Jesus. Vamos perguntar. Você acha que é Jesus porra? Fica assim, fica assim pra ver. Fica assim. Não, não é. É meio torto. Tá entendendo? E aí... Não tem nem foda, nem foda. Cara, e ele... Mas ele tem um pouquinho de cara de brasileiro também, tá? Total. Ele tem, né? É meio o Arley Santana. É, não. Ele tem cara de tio. Tio? Aham. De tio que tom... Ah, que... Ele tem cara de tio, pô. Que não, no churrasco daquela entortada. É, o tio que vai ficando bêbado, vai ficando vermelho. É. Ele não tem um pouquinho de cara de tio? Mas você daria quantos anos aí pra ele? Pô, não é possível. Ele morreu com 33, não é possível. Mas aí tá acabado, hein, tá? Esse negócio de ser marido e aluguel mata. Aí parece... Se bem que a expectativa de vida na época era menor, né? Claro, os caras não viviam tanto, não. Não, eles viviam muito menos. Então, aí ele tinha uns... Aí foi antes de estourar na carreira. É. Se pai, até ele, até ele, agora. Que ele deve ter feito umas harmonizações faciais. Se você pegar o... Hoje em dia. É, se você pegar uma pessoa que não era famosa em 2012 e agora em 2023, é? Ela é outra pessoa, pô. Você pega a imagem... Total essa pessoa. Pô, eu mudei, você mudou. E as pessoas que fazem essas... Boca de bexiga, a sobrancelha de canetinha, os dentes... Lente, é. É, os dentes do... Você tem o dente do cavalo do pica-pau? Não. Não tem mesmo? Não, é que parece. Não, não tem. Não, eu fiz lente, eu coloquei lente, mas não é aquela... Não, é aquela lente, porra. É, mas não é aquelas grandonas e branconas, ó. Não, mas é porque você escolheu, você falou. Eu não quero que meu dente... Eu não quero, não quero mentex. Exatamente. Porque eu lancei ainda não ficar mentex, né? Mas eles mostram uma cartela? É? Não, não é... É uma cartela, tipo uma cartela. Tipo uma cartela, ó. Tem esse aqui. Fala, esse, o seu dente é esse. Você quer qual? De... 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 De uma escala de... De pessoa normal até o Gustavo Lima, qual que você quer? Até o jacaré do pica-pau, qual que você quer, né? Exatamente. Quando o Pato Doni está jantando, que ele aparece os dentes dele. Caralho. Então, pode ser que ele tenha feito a harmonização facial. Enfim. E qual que é a história a dizer? Esse daqui é sobre abandono partendo, que é um... O filho perguntando para o pai que tinha sido abandonado, pelo pai, né? Porque... Eu lembro que na época eu pesquisei bastante coisa, talvez no prefácio tenha, sobre o tanto de... De pessoas... Tanto de eu, tanto homem, moleque foi... Teve um abandono paterno de não ter nem o nome no registro. É mesmo? Ou só o pai registrou e nunca criou. E aí eu passei por isso de certa maneira, quando eu tinha uns 5, 6 anos, meu pai foi e minha mãe me criou. Hoje em dia eu tenho contato com meu pai, tudo certo. Mas, fui criado basicamente pela minha mãe. E aí, só que aqui é imaginando de... Se... Tivesse acontecido, é o filho perguntando... Tem avó, mas cadê o vovô? Então, entendeu? Aí é o pai meio tentando, se enrolando para dizer... O que que eu falo, entendeu? Ela não morreu, ela saiu fora. Não, o pai do avô da capivarinha, o pai dele... O papai cadê o vovô. Entendi. E aí é... E é tudo rimadinho, é bem bonito esse livro, é bem legal. Tenho bastante orgulho de ter escrito e a ilustração está fantástica. E você falou que a ideia agora é fazer um romance ou não? É, eu tenho... Eu tive uma ideia, na verdade, baseado num escritor que eu gosto pra caralho, que é português, diga-se de passagem, o Afonso Cruz. Já leu alguma coisa dele? Ele é muito bom. Eu gosto do Virgílio Ferreira também, que é bom pra caralho. De quem? Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira, é um escritor português. Não, eu gosto muito do Afonso Cruz. Eu já li alguns livros dele, tem o pintor de baixo... O pintor que vivia embaixo do lava-louça. Qual que é o lance? Ele é um cara que durante a Segunda Guerra Mundial estourou lá... É a Segunda Guerra. Ele ficou escondido, porque eles escondiam muita gente ali por conta dos nazis, batia nas caras. A mesma história da Daniel Frank. E ele ficou fechado dentro de um lugar que era meio um alçapão embaixo de uma lava-louça durante muito tempo e foi pegando amizade com essas pessoas ali de cima. Porra. É, bem bom. Ele escreve muito bem, mano. Muito bem. E aí tem um livro dele do Flores é Legal pra Caralho, que é um romance. E aí eu li o primeiro dele que eu li, que é Compramos um Poeta, o nome do livro, que é a narrativa legal pra caramba, bonita, assim, dessa rápida que eu falei, que é uma família que comprou um poeta, levou pra casa e aí eu gostei dessa ideia e aí eu lembro que durante... Tipo um escravo, assim? Não, não. Pra trabalhar pra ele? Só pra estar lá. Pra ter um poeta? Meio um souvenir. Tá. É. E aí eu tive uma ideia que é baseada em cima dessa, que eu lembro que durante a pandemia teve muito essencial, desessencial. Ah, essa profissão é essencial, isso aí não é tão essencial, então vai voltar depois. Nós totalmente essenciais, né? Total. Tanto que eu fiz até um show que se chama Desessencial, que é a comédia totalmente, apesar de ter ajudado muita gente, muita gente ter assistido, aí eu pensei num mundo do qual teve mais uma pandemia e, tipo, futuro, que só as profissões essenciais vingaram. Então parou de... as crianças pararam de querer ser músicos, pararam de querer ser artistas, pintores, quadrinistas, comediante, diretor, porque não é essencial. Porque se parar de novo, eu não preciso disso daí, eu preciso de alguém que trabalha no mercado, eu preciso de algum engenheiro, eu preciso de alguém que construa, eu preciso de contador, de administrador, etc. E aí é um mundo onde essas profissões não tem mais, e aí tem um sebo, tipo, sebo é de livro velho, o sebo desses profissionais. Então tem o mímico, tem o mágico, tem o comediante, tem músico de churrascaria, ele fica tocando o dia todo, meio... E aí uma mulher é mandada embora, ela pega o acerto dela, ao invés de pagar um curso, ela passa em frente a um sebo desse, entra e compra um comediante. E aí chama-se Vende-se um Comediante, o nome do livro. Eu já escrevi, mas eu preciso revisar ele. E agora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso com calma em janeiro, porque eu vou ter um pouquinho de férias, aí eu vou fazer. E aí ela compra, só que se arrepende, e aí o marido dela também briga, e todo mundo fica meio, não tem por que ter isso daí, e ela precisa anunciar pra vender. Então o livro é sobre essa venda, só que ela vai se apegando e... Você assistiu o palco das ilusões? Do... Que é um dos primeiros filmes do Tom Hanks, que ele faz stand-up? Cara, eu vi! Faz muito tempo, qual que é a história? É, bem bom, que ele é um comediante stand-up, e ele pega amizade com uma mulher que é dona de casa, tipo, mais velha já, e ela quer fazer stand-up. Eu lembrava isso com outro ator, cara. É o Tom Hanks. E ela quer fazer stand-up, e ela começa a acompanhar ele e tal, começa a fazer stand-up, começa a arrebentar, e tem um pouquinho de palco das ilusões também. Ah, eu quero escrever. Na verdade, minha ideia é escrever um por ano, assim, eu quero me dedicar a isso. Uma boa meta é um bom... Você consegue, na estrada, escrever alguma coisa ou não? É impossível. Consigo. Agora... Porque é muito tempo no hotel, né? Fica no hotel, fica em carro, você lê muita coisa. Carro é difícil, né? Eu leio, eu leio bastante. Carro, avião, eu leio pra caralho. É os lugares que eu mais leio, aliás. Eu tento... Eu tento escrever, onde eu estiver, eu tento escrever. É. Esse ano, eu ainda dei uma segurada que eu tô tentando estudar inglês. Tentando não, tô estudando. Comecei aí também. Mas eu sou burro bilíngue, né? Eu sou burro em português e inglês, porque eu vou... Se eu vou estudar inglês, aí o professor fala, ó, em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. E eu fico, mano, o que que é adjetivo? Ah, eu tenho que ir pra aula, de pra aula, porra. Aí você tem que fazer o reforço. Eu tenho que ir pra aula, de pra aula. Onde você tava que você chegou atrasado na aula? Na aula, eu tava na outra aula. Mas pra gente que já tá velho, aprender inglês é difícil, né, cara? Eu tava escutando um podcast sobre isso, conversei com algumas pessoas, que é um pouco... É uma muleta nossa usar esse tipo de coisa. É por conta da rotina e por conta de tentar achar espaço. Mas por conta do aprendizado não é tanto, não. Tem até uns neurocientistas que falam que é um pouquinho de balela. É mesmo? Dependendo da idade? É, a gente usa de muleta de, não, mas eu já tô velho. Pouco espaço no meu HD interno. É besteira, é besteira. É que é difícil mesmo, porque você tem que começar uma língua do zero. Tô fazendo com a teacher lá. Você tava lendo o dia da teacher? Sim, sim, tava, tava. Pô, o método dela é muito legal. É muito legal, né? Como é o nome dela? Teacher dos Famosos, né? Carolina Diniz, né? É, muito legal. É bom o método dela? É, eu e minha mulher, a gente tá fazendo videoaula, a gente fala com ela e é... É direto, sem aquela coisa, ah, vamos aprender o verbo to be, vamos aprender... Não, cara, é... Porque isso acaba desanimando. Eu tô estudando desde, foi assim, ó, eu já tentei estudar várias vezes inglês. Eu também, hein? E aí vinha, parava, eu me auto-sabotava e fazia aula, tipo, aula particular, aula professora, vou marcar as quatro. Eu me auto-sabotava pra caralho de, puta, achar desculpa pra não fazer aula, tá ligado? E aí esse ano eu fiz, não, eu vou aprender, porque eu quero muito assistir o Bill Burr ao vivo e entender o que ele tá fazendo e falando. Pior que essas coisas eu manjo, cara, o problema realmente é falar e pensar. É mesmo? Ah, eu não quero conversar, eu quero que se foda. Sério? Você não quer fazer show em inglês? Não, eu quero, eu quero. Não, fazer show não. A princípio eu quero entender o que estão falando e aí depois eu falar, também quero falar, óbvio, né, pra conseguir me comunicar. Quando você vai pra lá você se sente um idiota na porra da... Pessoal yes, no... E eles também não se esforçam pra entender nós, então tem um pouquinho, eles são uns pau no cu. Porra, isso... Pra caralho. Nós se esforçam um monte pra ir pra lá aprender, eles vêm pra cá aprendem. Obrigado, obrigado. Toma no cu. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Samba! Meu tio que teve derrame, fala melhor que você, filho da puta. E aí eu, esse ano eu tirei pra estudar e aí eu coloquei a meta de aprender, só que eu sou assim, ó, eu preciso fazer muito pra render pouco. Eu sou, eu, tá ligado? Pra tudo? Pra tudo. Pessoas que... Pra comédia também? Pra qualquer coisa. É? É. Eu tenho o problema de retenção de informação muito grande e de conseguir... Eu acho que é um pouquinho de burrice mesmo. Mas daí eu sei dessa limitação, então eu tento fazer mais. E aí esse ano eu tirei pra estudar, eu peguei o curso do Mário Vergara, que é um bom método assim também, que ele vai direto. Sim. Lá, é... Conversei... Tem um professor, Kenny, que é de Santos, que eu tinha feito uma propaganda pro aplicativo dele e o aplicativo dele tá aberto pra mim, então eu tenho todas as aulas e aí eu faço e lá é mais o Beabá, tipo, Web2B, Blah, 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 que é interessante também pegar gramática, eu acho interessante, que eu acho, eu gosto de saber de como as coisas funcionam e tudo que eu posso, eu tô tentando consumir de inglês e aí eu tô desde o dia primeiro de janeiro, mano, estudando, todos os dias estudo pelo menos meia horinha, eu tiro um dia... Porque não é possível que eu não consiga meia hora do meu dia, entendeu? Então eu tento tirar do Instagram, sair do Instagram pra tentar estudar um pouquinho. E agora eu vou fazer show no Canadá, começo do ano, fazer quatro cidades, liberou hoje, aliás, tem uma galera do Canadá que assiste você, será? Pouca você tem. Sério? É? Pô, vou fazer show lá, primeira vez. Mais nos Estados Unidos, mas Canadá também tem. A gente foi pros Estados Unidos agora fazer show do Quatro Amigos. Onde? A gente fez... Foi Boston, Miami, Orlando, Nova York e Toronto. A gente fez... Ah, na hora que eu vi os vídeos de vocês. Mano, foi muito maneiro, muito legal. Todos os shows lotados, plateia brasileira... Insana. Insana. Feliz de nós estar lá e nós felizes pra caralho de estar fazendo. Não, foi um momento muito foda. Foi muito coerinha, porque a gente ficou oito dias nos Estados Unidos. Você já tinha ido pros Estados Unidos? Eu tinha ido pra Disney uma vez, Nova York, mas... Nova York? Foi passear. Passear, eu tinha ido passear. Fui pra Disney, depois peguei um filme e fui pra Nova York. Chegou em Comedy Club, essas paradas? Eu tinha ido no Comedy Cellar, aí foi, tipo, ao mesmo tempo um do dia mais maneiro e um do dia mais triste, porque... Você não entendeu porra nenhuma. Eu me senti muito. E os caras falam muito rápido e falam de coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu me senti uma pessoa mais burra do mundo. Eu já me senti... Você ria pra galera, né? Não, eu ficava só chateado de, mano, por que que eu sou tão burro? O cara tá falando, não tô entendendo nada. O cara... É tipo você tá no puteiro com a mulher mais gostosa de todos e você não tem um pau. Fala, mano, eu não tenho pau. Desculpa, moça, eu queria fazer muita coisa, mas eu não consigo fazer nada. E a língua? Não dá, minha língua tá morta, sei lá. E aí não deu certo. Aí agora a gente foi e o Rafinha tá lá. E o Rafinha é gigante, mano. Tem que tirar o chapéu. É mesmo, cara? Como que tá o... O Rafinha é muito foda, mano. O cara estourou nos vídeos dele. Ele é muito foda, nós fomos lá, ele recebeu a gente bem pra caralho. A gente foi no Comedy Cellar, que é o comedy club mais maneiro do mundo. Tradicionalzão. Tradicionalzão. Tem foto da galera. Todo mundo... Ele é o único latino que tem foto na parede. Azoando. Aham. Porra. Ele é muito foda. E aí ele é respeitado pra caralho lá, arrebenta, fazendo inglês como se tivesse... Fosse nada fácil. Fazendo assim, ó. Você vê o Rafinha aqui, vê o Rafinha lá. É a mesma coisa. Brabo, 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 brabo. E aí ele levou nós pra conhecer todos os Comedy Cellar, que tem quatro salas, né? São quatro salas, mano. Porque tem o Comedy Cellar, o tradicional do porãozinho. Aí tem uma esquina que vira. Aí tem aquele busquete, que aí virou o Comedy Cellar ali. E aí dentro daquele mesmo lugar tem três salas. É lá eu não entrei. É. Aí você vai numa sala. E a gente foi andando nos corredores, assim, vendo os comediados. Esbarraram com alguém que ele te apresentou? Dave e Atel. Dave e Atel. Só cumprimentamos, assim, que ele tava na escada, escreveu, mexendo. E nós, assim, e eu também não sei o que falar. Então, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouquinho distante. Mas ele levou a gente pra conhecer tudo. Esse lance do Rafinha é muito louco, né, cara? É muito foda, porra. O cara conquistou tudo aqui. Fala, cara, quer saber? Vou começar do zero lá e foda-se. E conseguiu. É. Muito brabo, pô. E ele arrebentou. Nós assistimos ele. Assistimos ele. A galera já tá reconhecendo ele, assim, tipo, na rua? Não, ainda não. Ainda não, porque é muito grande. Isso aí, pra televisão, né? Pra acontecer. Lá precisa. Mas já tem bastante público, assim. E ele... Mano, ele funciona pra caralho pros gringos, pô. Isso é muito foda. Porque o material dele, ele fala um pouco sobre ser um imigrante, sobre ser um brasileiro num país desconhecido. Mas ele faz piadas também sobre coisas que estão acontecendo lá que não devem nada pra nenhum comediante lá. Diga de passagem, é até acima do nível. Talvez ele, porque ele tenha pegado casca aqui, fazendo um lugar mais rústico. E aí, quando chegou lá nesse ComediClub, ele tá arrebentando. E aí, dessa vez, a gente foi... Eu consegui entender alguma coisa. O dele, eu já consegui entender 80%. Porque ele fala devagar também, né? O que ele tá falando. Fala devagar. Quando... Já percebi que quando é... Não são falantes nativos, tipo o indiano falando inglês, o francês falando inglês, é mais fácil de entender pra mim. Não sei. Porque eles mastigam mais as palavras. Porque eles usam menos contrações, connect speak, então eles fazem... É, é, é. Gíria e tal. Então, esse ano eu tô escrevendo menos porque eu tô tentando estudar o inglês. E aí eu vou pro Canadá e vou fazer... Só vou conseguir ficar 15 dias lá. Mas vou fazer um intercâmbiozinho. Vai fazer show também. Não, eu vou fazer os shows. Aliás, vou até falar aqui, pessoal do Canadá que assiste o Vilela. Tá. Montreal, dia 17 de janeiro, Toronto, 20 de janeiro, Vancouver, 19 de janeiro e London, Wolf Hall. Como você vai fazer intercâmbio se você vai rodar lá? Você vai ficar... Vou ficar uma semana fazendo show. Tá. E aí eu fico 15 dias... Ah, entendi. Entendeu? Eu vou pra trabalhar, trabalho tudo que eu tenho que trabalhar. E aí fico mais 15 só eu estudando. Que tem um pessoal da... Eu quero Canadá, eu adoro Canadá. Que eles estão dando uma força lá, me ajudando a me localizar, a colocar perto de uma escola boa que eu consiga estudar. Então eu tô tentando estudar o máximo que eu posso aqui pra chegar lá, pelo menos, não menos 2. Entendi. 0.5. 0.5. A gente falou do Rafinha, o que ele conquistou aqui, o que ele tá tentando lá fora. Numa escala do que você gostaria, do que você pretende, você tá onde? Do que você imaginou, o que você imagina? Meu irmão, você sabe que eu sou um cara, eu sou ruim de estudar previsão e de jogar coisa pra frente, no sentido de... Nunca eu... Nunca você imaginou? Nunca imaginei nada. No estágio que você tá agora? Como que você imagina daqui 5 anos? Não tenho ideia. Sério? Quando eu tinha 20 eu não me imaginava. Quando você começou a fazer comédia? Só queria fazer comédia. Eu nunca coloquei meta. Quero encher... Não. Sério? Porque assim ó, eu trabalhava com um bando de coisas que eu não gostava, nunca gostei. E aí quando eu achei o stand-up e fiz, puta isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, que eu gosto pra caralho, eu gosto muito assim, mais do que qualquer coisa, mais do que tudo, eu gosto de fazer stand-up. E aí quando eu descobri que era stand-up, eu não coloquei meta de daqui 5 anos eu quero estar aqui, daqui 10 anos eu quero estar fazendo show, daqui 15 anos eu quero estar nos Estados Unidos. Não, a minha única meta é me manter fazendo stand-up. Minha única... Como que você se imagina daqui 10 anos? Escrevendo, testando... E se mantendo fazendo stand-up. Então eu não coloco meta nesse sentido de... Talvez seja até um pouco errado da minha parte, mas tem funcionado pra mim. Aí o bagulho de ganhar uma grana. Eu ganhei uma grana, mas a grana que eu ganhei não foi tipo, meu Deus, eu quero fazer stand-up pra ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer stand-up porque eu gosto de fazer stand-up. E aí eu ganhei o dinheiro e o dinheiro que eu ganhei eu vou fazer os bagulhos pra minha mãe, que é que nem agora, eu dei uma casa pra ela faz dia 15 de outubro, 15 de outubro não sou especial. Onde? Uma semana antes. Minha mãe mora em Pinhais, que é uma região metropolitana. Não, tem São José dos Pinhais e tem Pinhais. Ah, confundo isso. É, todo mundo confunde. Todo mundo confunde. O aeroporto é em São José dos Pinhais. Tá. E aí tem Pinhais, que é tipo Ipiranga e Alto Ipiranga. Tá. Tem os dois. Mas são um pouco distantes, mas tem os dois. Minha mãe mora em Pinhais, que foi onde eu cresci e morei até 2014. E aí ela morava numa casa, numa casa lá, a gente se mudou pra essa casa que ela morava até então, em 99, final de 99, ali. E era tipo um terreninho meio de invasão ali, tanto que durante muito tempo eu falava, mãe, vamos, quero comprar. Agora, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, foi, foi, eu já tô, o primeiro dinheiro grande que eu ganhei, já falei pra ela, pô, quero comprar uma casa pra você e tal. Ela falou, não, essa casa é minha, que velho tem um negócio de eu já tenho essa casa, já é minha, vai comprar uma pra você, vai fazer uma pra você. Eu falei, não, eu quero. Ela falou, não, eu já tenho minha casa, eu já invadi esse terreno, ele já é meu, ninguém vai me tirar daqui. E aí fazer umas piadas sobre isso. E aí ela ficou nessa casa até agora, 2023. Então foi uma grande parte da vida dela, ela ficou lá, né? E aí eu consegui convencer ela a sair dessa casa, que eu comprei um terreno do lado da casa do meu tio, falei, vou construir uma casa do zero pra você. Ah, é? Você achou melhor do que já pegar uma casa pronta? Não, achei melhor. Achei melhor que daí dá pra fazer do jeito dela. Ah, tá. E aí eu falei, vou construir essa casa pra você, quero que você vai morar do lado do meu tio lá, que é muito melhor, tem um parente próximo. Acho que aqui o ciclo das coisas que a gente já viveu aqui se fechou, foi uma casa que a gente viveu muito felicidade, mas teve enchente pra caralho. Ah, é? Teve coisa, teve muita tretinha e muitas coisas que também pesa, mas teve muita coisa boa também, que apesar de tudo, foram bons momentos. Aí eu falei, vou construir essa casa do zero pra você, e aí comprei o terreno, convenci ela a fazer a casa. Falei, vou pegar um engenheiro, vou pegar um arquiteto, porque se deixasse por ela, quer colocar o tio pedreiro pra fazer, e aí a casa sai. Impressionante, né? Como pobre, você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Porque eu falei, não entende, não, vamos pegar aqui, um faz não sei o que lá, dá um jeito, aí nunca... Vai ser mais barato. Não, aí sai toda torta, sai toda torta. A casa da minha mãe, ela é meio, uma estética meio Tim Burton, aquela morava antiga, que é meio torta assim, mano. Você olha, você entra meio rápido, ataca a labirintite, assim, é uma casa, é verdade, é uma casa que você, sabe, você solta uma bolinha de gude e a bolinha fica fazendo assim, ela fica parecendo aquela... Aham, é a casa que tinha. E aí eu falei, vou contratar, e aí eu queria fazer tudo zero, né? Um arquiteto, desenhar... Eu contratei um engenheiro, que aliás foi um anjo da guarda, nada na permuta, tá? Tá. Nada na permuta. Até tentei fazer uma permuta que me fudou. Que é, ó, é difícil permuta, as pessoas não fazem permuta comigo, sabia? Sério? Eu não sei, ninguém, eu não aceito muito permuta minha, eu acho que eu, não sei se eu sou uma boa imagem vendendo. O Tiago ganhava coisa pra caralho, mano. Eu ganho coisa pra caralho. Você ganha coisa pra caralho, o Tiago ganhava, ganhou Playstation 5. Eu também. Ganhou... Ganhou joguinho pro meu filho. Ganhou tênis, ganhou tênis, o maluco parece uma centopédia de tanto tempo que ele ganha. Viagem. Ganhava um monte de coisa. Sabe o que eu ganhei? Como eu falei que eu gosto de ler, eu não sei se você tem esse... É que você lê no Kindle, né? Não, mas eu tenho o livro físico também. Você vai ler no físico? É, aqui em casa eu leio no físico. Se você não tem marca página, eu não gosto de marcar com a orelha do livro. Nossa, cara. Que entorta tudo. Mas eu arranjei uma bolada de marca página. Então, eu também, agora sim. Só que eu tenho a mania de qualquer coisa serve como marca página. Claro. E eu criei uma série no meu Instagram, que sempre que tem alguma coisa muito inusitada... Palito de sorvete. Palito de sorvete. Rasgar revista. Nota fiscal. Tudo. Nota fiscal eu já usei também. Nota fiscal eu uso vários. E aí eu já... Aí eu criei. Qualquer coisa serve como... Porque dobrar página também não roda. Dobrar aquele cantinho. Não, não. Olha, me dá até agonia. E aí o que eu fiz? Eu tava lendo um livro na cozinha. Eu leio, tipo, deixo uns livros nos cômodos pra ficar lendo. E aí eu tava lendo um livro na cozinha e aí eu não tinha marca página. E aí tinha a caixa de ovo. Eu tirei o negócio da caixa de ovo assim. Aquela grossona? Não, era uma... Na verdade era um bagulho com 20 ovos. E aí ele veio uma tirinha que parece um marca página. Eu acho que eles fizeram... Fizeram já pra ir. Da ágia lá. Com um bagulho de alimentos. Coloquei, tirei a foto e postei. Aí do nada o pessoal dos ovos me seguia. Eu não sei porque caralho eles me seguiam. Aí mandaram mensagem. Caralho, que legal que você gosta dos nossos ovos. Ele ficou até meio assim, caralho. Que você gosta dos nossos ovos comigo? Vamos mandar uns ovos pra vocês. Aí mandaram ovo lá pra casa. Mandaram 60 ovos brancos. 12 do... E pra comer agora? 12 do Caipira. Mandaram farofa. Falei, faltou a galinha. Eu vou ir a cachaça pra fazer uma macumba aqui. Pra conseguir ganhar um Playstation. Pô, se dos marombas você toma. E aí eu convenci ela de fazer tudo. Teve um engenheiro que é o Leandro. Mas ela falou como ela queria a casa ou você que foi na casa? Então, a gente foi junto. Minha mãe, ela tem um negócio de gente mais velha. Não sei como é os seus pais. Minha mãe não é velha. Minha mãe tem 60 anos. É. Ela não é velha. Meu pai tem 78 e minha mãe uns 70. É, são mais velhos. Mas minha mãe, ela não é velha na aparência, no espírito que eles falam. Mas na carteirinha ela é, né? Ela já consegue estacionar no guardia de véio. Ela já faz barulho. Véio que levanta. Véio que levanta fazendo barulho. Já tem esse stickzinho de véio. Manda as figurinhas pro seno. Manda a figurinha. Ela começou a mandar áudio agora. Ah, é? Ela não mandava áudio. Eu nunca mando áudio. Minha mãe sempre foi... Porque véio gosta de áudio, né? Gosta de mandar áudio. E ela não mandava áudio. Aí agora ela começou a mandar. Aí eu falei, tá mandando áudio? Ela fez... Eu não gostava da minha voz. Agora eu... Agora eu falei, é a única que eu tenho. Eu falei, faz 60 anos que você tem essa porra, essa voz. Você se acostumou agora. Só agora, cara. E agora ela manda áudio. Eu gosto que ela manda áudio. E aí eu... Como chama sua mãe? Minha mãe chama Cecília. 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 Dona Cecília. Eu chamo ela de Cecinha, a véia. Ela não gosta que eu chame ela pelo nome. E aí Maria Cecília? Ela fica, quer perder os dentes? O dente tá caro, hein? Aí eu fiz. Vou fazer tudo do zero. Aí chamei o engenheiro. Gente boa. O Vina me indicou lá. O Leandro, que foi um anjo. Ajudou pra caralho o cara. E aí eles... Dentro do trampo dele, já tem um arquiteto, tem tudo. Então a gente foi criando a casa. Só que o meu pensamento é... Pô, minha mãe tá com 60 anos agora. Ela mora sozinha com gato, os cachorros. Era fazer uma casa funcional. Pode ter escada, por exemplo? Isso. Pode ter escada, mas daqui 10 anos talvez não seja viável. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Só que eu queria dar um sobrado também. Porque eu tava conversando com o Tiago sobre isso, sobre de... Como a gente que é de classe pobre, agora tem um dinheiro, ok? Mas tem um negócio de o sobrado, parece que venceu, né? É. Eu lembro que sempre que passava, brilhava os olhos de... Meus amigos que eu achava ricos eram os que tinham sobrado. É verdade. Minha casa não tinha um andar pra cima. E o vizinho, com o seu sobrado, todo mundo falava isso. Todo mundo fala, pô. Tinha um negócio de... Teve uma época do tempo que o sobrado era um ascensão. O que a varanda gourmet hoje é o sobrado na época. Verdade. E aí, tanto o sonho dela quanto o meu era ter um sobrado. Só que o meu pensamento era, puta, vai dar um sobrado, aí pode ficar ruim. E eu também não queria dar aquelas casas gigantescas, de... Pé direito alto, aquelas coisas... Não, não. Eu queria uma casa, um ar, tá ligado? Uma casa maneira. E a gente conseguiu chegar num ponto que era... Eu queria também ter que ter um quarto pra mim, pro meu irmão mais velho, pro meu irmão mais novo. Óbvio que o meu é o maior. Eu paguei tudo. É o mínimo. Com a melhor vista. Tentando comprar o título de filho favorito, né? Claro. Você tem irmão? Você é filho? Tenho uma irmã. Quem que é o filho favorito? Sou eu, claro. Você sempre soube que era você? Não, eu não sei. Minha irmã falou sempre isso. Ah, então é. Sabe que eu... Porque a mãe fala que não. Seu filho favorito é ele. Não, a mãe fala... A mãe fala que não. A mãe fala, não, eu amo todos igual. Mas é mentira, né? Tem um que quando toca o telefone de madrugada, a mãe pensa, tomara que não seja esse. Tem um que a gente sabe. A gente que tem irmão sabe. Sua irmã sabia desde o início. É, então... Eu, em casa... Tem que salvar dois de afogar. Não, tem um que ela vai salvar primeiro. O outro é, segura na minha blusa que eu vou nadando até a praia. Então, e aí lá em casa somos em três. É meu irmão mais novo que mora em Portugal. Meu irmão mais velho mora em Real do Cabo. E sou eu que moro aqui em São Paulo. Sempre tô lá em Curitiba. Eu falei, vou... Aí o que a gente fez? Fez toda a casa embaixo. Então, é cozinha americana. Eu queria ter cozinha com ilha. Os quartos tão embaixo também? Não. Tá assim. Meu quarto. Quarto dos meus irmãos. Tá. Uma varanda e uma... E uma lajezinha legal pra caralho lá que a gente fez. É... E um banheiro, né? Pra gente usar e tal. Ficou lá em cima. E a parte da minha mãe... Minha mãe só vai ter que subir lá só pra... Se ela quiser levar alguma coisinha, não sei o que. Então, embaixo ficou sala de jantar, cozinha com ilha no meio, que é legal pra caralho. Fica maneiro, né? Porque é bom pra fofoca. A ilha tem lá atrás, pra fofocar ali no meio. E aí, então, tá tudo meio integrado. Então, aqui é cozinha, sala... Aí... Ah, sala não. Cozinha, sala de jantar. Aí aqui já tem o sofá com coisa. Então, dá pra ver a TV do lado que você tá. Ficou bem com cara de, tipo... Tá muito bonito e muito bem feito. Mas tá muito simples. Você consegue... Quem tá na coisa, consegue falar com quem tá no sofá. Aí colocou a TV pra puxar pra continuar caminhando, fazer alguma coisa. E o quarto da minha mãe já tá aqui. Quarto da minha mãe, com suíte, não sei o que. Então, tá... Toda a casa é embaixo. E ela curtiu? Gostou pra caralho. Gostou pra caralho. Porque... Sozinha também não tem porque fazer uma casa muito gigante. Dirige. Tem um carrinho também. Dei tudo pra ver. Dei carro, casa na praia. Dei a casa agora pra ela. Tirei ela do trabalho dela. Só fica em casa. Sem fazer nada. Eu pago. Ela foi... Ela trabalhava com limpeza. Trabalhava na parte de hotelaria. O último trabalho dela foi numa clínica lá em Curitiba. Que ela trabalhava na parte de lavanderia e hotelaria lá. Então, ela trabalhava 12 por 36. Às vezes fazia... Trabalhava pra caralho. Minha mãe trabalhou pra caralho. Pra caralho. E aí, hoje, ela tá em casa. Eu pago ela pra não morrer. Pô, pra criar três filhos. Eu pago ela pra ficar em casa sem morrer. Ela tossiu diferente e já falou. Não vai receber a mesada, hein, velho. Plano de saúde. Plano de saúde, tem tudo, tem tudo. Mas trabalhou pra caralho. Sabe o que é engraçado que... Eu não sei se sua mãe e seu pai tem isso. Que gente mais velha... Gente mais velha tem um negócio de... Não, não quero aposentar. Eu não quero ficar em casa. Porque senão eu vou... A cabeça vazia é a oficina do diabo. A mãe não. Assim que aposentou, ela falou. Nunca mais quero trabalhar. Exatamente. Mas essa é a pessoa... Eu já adoro tua mãe, já. Porque é exatamente isso, pô. Você trabalhou a vida toda. Não quero. É porque a sociedade colocou isso na cabeça das pessoas. Se você não trabalha, você não tem valor. Meu pai é assim. Você não tem valor pra sociedade se você não tem uma função monetária. Se você não rende, você não tem que estar aqui. E aí é muito difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Total. Meu pai até hoje fala, putz, sinto falta. É, mas ok. Não quer dizer que você não precisa trabalhar. Vai arrumar alguma coisa. É porque isso é muito foda. Você já perguntou pra sua mãe ou pro seu pai, talvez você já, pelos diálogos que você tem, de... Você era feliz? O que te fazia feliz? Porque eles não tinham tempo pra isso. Minha mãe não tinha tempo. Você era feliz? Sei lá. Eu trabalhava das 7h da manhã. Às 9h da noite eu tinha 3 crianças em casa. Eu ganhava 400 reais. Eu tinha que pagar a conta de água, de luz, comprar comida, comprar roupa, pagar o aluguel. Você acha que eu tinha tempo pra pensar se eu era feliz? Eu acho que o aumento de casos de depressão é isso. Que hoje em dia a gente tem tempo pra pensar essas coisas. Antigamente o pessoal não tinha não, cara. Não tinha, não tinha. Não quer dizer que não existia depressão também. Mas daí eles afogavam com a bebida, né? Aí bebia pra caralho. É verdade. Se nós tomamos de remédio, eles tomavam de cachaça. E aí ela... Então ela trabalhou pra caralho. Por isso é uma das maiores felicidades que eu tenho de poder fazer isso daí pra velho. E aí só que aconteceu o seguinte, o processo. Eu lancei um especial agora sobre isso, tá? Eu lancei um especial que chama Nada Planejado. No começo do ano eu gravei um especial de comédia que chama Gerações. Você tem quantos especiais? Prontos. Já lançado? Não, prontos. Ó, isso tem que dar certo. Tá tudo no meu canal do YouTube. Isso tem que dar certo. Não tá compensando ser adulto. Espalhando a palavra. Desessencial. E o Nada Planejado. Que é isso que eu lancei agora dia 15 de... Uma semana faz. Tá no seu canal também. Tá no meu canal. Todos esses cinco tá no meu canal. Aí eu tenho o da Netflix, que é o Alma de Pobre. Tá. Ainda tá lá? Tá, tá. Lá foi contar de 10 anos. Eu não contei. Quantos são até agora? Seis. Com o Alma de Pobre. E aí tem o que eu gravei no Rio de Janeiro dia 5 de fevereiro. Que vai ser lançado ano que vem. Vai ser ou final do ano, ou dezembro ou janeiro. Tá? Entre dezembro e janeiro. Tá. Mas estamos na expectativa de que seja. Pra mim seria perfeito janeiro, porque como eu já lancei esse esse ano, e ano que vem eu já tenho um garantidinho, né? Mas esse nada planejado é sobre o quê? Nada planejado é sobre a casa. Porque foi o seguinte, eu tô rodando com... Ao invés de... Quando você rodava, você rodava com um show, né? Com o nome de show. Tipo, o último show seu foi qual? Foi o... Eu tava... Ah, é duas, duas. Qual que é zero? Você quer zero também? Zero. Era o Inteligência... É... Inteligência... Limitado. É, limitado foi o último. É, é. Você chegou a gravar ele? Não. É... O último que eu gravei foi o... O que você gravou lá no teatro? Do... Lá no do... No ABC? Não, o da ABC foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse foi o segundo. O primeiro foi no antigo falecido lá do... Picadeiro, né? Hum, Ronda Hall. É, Ronda Hall. Na época era... Putz, agora me pegou. Eu acho que era... Ronda Hall. Já era Ronda Hall. Segundo no teatro do ABC lá, do Santo André. O terceiro que é... Que é o... Rolaterráqueos. Eu gravei no... Do... Do Capela lá em... Lá na Vila... Vila... Hilarios? É Hilarios. Ah, você gravou no Hilarios? Só que eu perdi esse daí. Putz que pariu. É. Deixa eu contar essa história, né? Não. O cara deletou lá. Deu uma puta... É mesmo? Deletou? Que filho da puta. Quer pegar ele? O Juca tem uns contatos bons. Eu não sou muito da briga, né? Mas é bom, cara. De certa forma é bom porque... Se eu for fazer isso, eu vou fazer diferente de novo. E aí eu tava rodando com inteligência limitada que é... Antes do podcast já tinha esse show. Que era só assuntos... Te deu o nome do podcast? É. Que eu falava só de assuntos que eu não entendia, tipo... Que eram muito complicados e eu não entendia. Feminismo, racismo, outros temas bem... Você tem que voltar, mano. Fazer estandar. Não, vou voltar. No que vem, vou voltar. É muito importante. Ainda mais que agora você tem um canhão aqui. Não, cara. Tenho a maior vontade. De fazer. Aí o que acontece? Eu gravei esse no Rio de Janeiro que a minha ideia era lançar esse esse ano. Mas aí... Tem nome? A gente, burocracia, chama gerações. Tá. Que eu falando sobre as gerações que eu... É... Falando sobre a nossa... A nossa geração, mas falando sobre as anteriores e como a gente chegou até aqui. E por que a gente desse jeito. Por que a próxima geração é assim, tá ligado? É bem... Da nova geração também. Da nova geração. Falo da geração Boomer. Que é os nascidos ali entre 45 e 60. A minha é a X, né? A sua é a X. Que é os nascidos de 66 e 80. A minha é a geração Millenium Y, né? Que era Y e virou Millenium. Ah, é a mesma? É. Que é de 81 a 95. Aí a geração Z é de 2000 e... De 96 a 2010. E aí a Alpha até 2020. E agora os Coronians. Coronababies. É mesmo? Não, esse aí é o que ventei. Você ventei. Então... Vai ver esse geração. Que tá legal pra caralho. Ficou um baita show. Tá bonito. Já tá editadinho. Tá tudo pronto. A arte, tudo. Já tem tudo. Mas... Esse ano eu não tava rodando com... Show com nome. Eu tava rodando com turnê. Como assim? Os caras lá fora... Eles não rodam tipo... Vou rodar com show Inteligência Limitada. Não. Não, eles rodam com o nome de uma turnê. O nome vira depois. É. É mesmo? É muito mais legal. Dá um exemplo assim. O... Chris Rock. Como? A turnê era total blackout. E aí lançou o tamborim. Mas é a mesma. É o mesmo... Por que você acha que é isso? Porque eu acho que dá liberdade pra você criar. Você não ficar preso a uma coisa. Entendeu? Ah... Faz sentido, cara. Que nem esse ano eu tô lançando... Eu tô rodando com esse... Tanto que em Portugal, aqui, o Canadá. A turnê é do... E agora? E agora? Tipo, meio... E agora? O que vai ser? Só que não é o nome do show. Entendi. É o nome da turnê. E aí ano que vem... Agora... A hora que eu for gravar, eu vou olhar o show. Vou falar... Ok. Esse é o... Esse é o nome do show. E aí eu vou chegar no nome do show, entendeu? Claro, eu não sabia. Mas tá todo mundo fazendo isso hoje em dia ou não? Não sei. Não sei. Mas eu... Porque o normal era antes. Eu antes era assim, né? Era ter o nome do show. Eu sempre fiz assim. E aí esse ano eu tentei fazer diferente. Que aí dá uma liberdade também de testar coisa. De você não ficar preso ao texto. Ele pode virar outra coisa. Pode virar outra coisa. E aí o que acontece? Eu, nesse processo de... Eu vou dar a casa pra minha mãe. Queria fazer tudo zero. Comprei o terreno. Vou construir a casa. Móveis planejados. Mas eu não fico em cima. Eletrodoméstico. Tudo. Eu peguei de zero. TV, cama. Quero criar, tipo, só pra velha entrar pra morar. Levar só. Não queria nada de velha da casa. Só ela e as plantas. E os bichos. E aí eu... Nesse processo dos móveis... Aí eu fiquei em cima. Eu acompanhei tudo. Tipo, o engenheiro conversar comigo. Vou ver os móveis planejados. Vamos escolher os eletrodomésticos juntos. Eu queria participar do processo. Porque eu não moro mais com ela. E eu não tô mais tão presente. Então esse é um jeito que eu achei de estar e de dar a minha pitada ali. E aí ela... E ela escolhe pouco também. Minha mãe tem um negócio de... Como a vida... Tudo que ela teve da vida não foram opções. Foram o que tinha. É. Então hoje ela tem dificuldade de escolher. De... Mãe, quer esse ou esse? Não é qualquer um. Escolhe uma cama. Ah, cama é cama. Cama é cama. Exatamente. Porque até 2000... Ah, o cama era cama. E só tinha aquela cama. É. Você tem que agradecer por ter uma cama. E hoje ela tem opção. Imagina a quantidade de tipo de colchão aqui. Você quer um mais firme? Um mais mole? Ah, é colchão. Não, é colchão. É colchão. Eu não queria nem trocar o meu. É. Ela sempre estava fazendo... Aquele todo cheio de mancha, né? Tal. Hum. Aí eu comprei tudo. Os móveis planejados? Falam, vamos fazer permuta, não sei o que. Na cozinha, do quarto, tudo? Da casa toda. É caro pra caramba, velho. Puta que me pariu. Cara, como pode ser tão caro o móvel planejado, velho? 150 mil, Deus. Então, cara. E aí consegui um desconto. Mas o que aconteceu foi... Eu vi algumas lojas e aí vi uma lá em Pinhais mesmo, lá perto da casa da minha mãe. A gente junto com o engenheiro lá e falou, ó, tem essa loja aqui, tem essa daqui. Porque eu gosto do método que eles trabalham. Eu gosto da... A fábrica tinha tipo umas maquinárias fodidas lá. Fui conhecer, conheci o dono, conheci a dona, conheci os filhos, conheci o cachorro, conheci o cachorro, conheci todo mundo. Vamos fazer? Vamos. Foram lá em casa, falaram com a minha mãe, como é que você imagina a sua casa? Minha mãe queria da Casa Bahia, por ela tinha feito tudo na Casa Bahia. Ela tivesse comprado na Casa Bahia. Por mim, compra na Casa Bahia. Minha mãe sempre, sempre... Ela falou, quando eu era pobre, eu comprava, ela vai abandonar eles agora. Aí a gente... Eu falei, não, vamos fazer planejada, é melhor. Ela falou, Casa Bahia é melhor. Falei, como é que... Olha o argumento de gente... De gente, véia. Casa Bahia é melhor que planejado. Eu falei, por quê? Ela falou, porque lá já tá planejado. É só você chegar e já... Você não precisa pensar. Já pensaram pra você. E faz sentido, tá? É. Essa véia podia ter sido advogada se tivesse passado a terceira série. Aí o... Chegamos numa loja lá. Gostamos da... Do coisa. Ela foi fazer o projeto. É esse, esse. Beleza. Como que funciona? Tem que dar... Ah, não. Olha o sinal. Antes de mais nada. Sinal. Sério, né? Puta merda. 50 mil. Olha o sinalzinho aí. Sinal do Batman. E os outros, nós vemos como nós pagamos. Beleza? Beleza. Só que, o que acontece? Quando eu comecei a ver os móveis, meu planejamento era... Tudo isso que eu tô falando foi tipo... Início de... Final de 2021 e início de 2022. Tá. Pra começar a construir. Meu plano era entregar a casa pra minha mãe. Dia 15 de fevereiro de 2023. Agora, porque é o aniversário de 60 anos dela. Queria dar de presente e tal. Meio simbólico. Só que o pedreiro não tá nem aí pro teu planejamento. Nem aí. Pedreiro. Mano, os caras... Não esquece. Os pedreiros, mano... Eles param de ir, mano. Simplesmente. Né? Eu sei que... E não dão satisfação. Não. Não vai avisar? Eu não. E sabe o que é foda? Que o pedreiro, ele sabe que ele é importante, né? Porque eles quebraram o negócio. Eles deixam de um jeito que você não vai conseguir consertar. Mesmo se você soubesse, você não ia saber. Mesmo se você soubesse como faz, você não conseguiria fazer. Você ia ficar meio olhando. Tá. Por onde eu começo aqui? Ele deixa desmontado de um jeito que ele fala. Só eu vou conseguir fazer isso aqui. Então ele te tem nas mãos, esse filho da puta. E ele para de ir, bicho. Sabe, isso me irrita muito do pedreiro. Que ele não vai. Ele só não vai. Um dia ele só não vai. Mas ele pega outras obras, não é? É. Ele tá fazendo... Ele não vai na sua, né? Ele vai na sua. Ele vai na sua. Filho da puta te traindo. É o Chico. É o Chico do... É o Chico do... É o Chico do das obras. E aí o que... Ele... Mano, todo mundo já. Todo... Você gosta pra caralho de fazer podcast. A gente tá ligado. Sim. Você tá mais aqui do que tá no stand-up. Mas tem dia que você fala... Mano, eu não vou hoje. Não tem dia que você fala... Não vou fazer hoje. Não. Mas daí você acaba vindo. É, sim. Até porque é em casa. Você tá mais caro. Mas tem dia que você fala... Não vou fazer. Sim, sim, sim. Não vou fazer. Marca tudo. Foda-se. É, já aconteceu isso. Foda-se, Cortella. Ninguém quer falar com você. Foda-se. Já falou. Dá dez minutos e você tá... Tá bom, desgraça. Vamos falar com aquele velho do caralho. Não... O cara... O Cariani vai vir. Foda-se, Cariani. Mas aí você é consciente. Claro. Marquei com o cara. Tem pessoas que... Demorou pra caramba. Tem as pessoas que assistem. Eu vou fazer. O pedreiro fala... Quer saber? Não vou. E não vai. O maluco... O mais firme nas convicções que tem é o pedreiro. Ele fala que não vai e não vai. E a doideira do pedreiro é... Ele fica assim... E do nada ele volta. Ele continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. E ninguém fala nada. Ninguém fala... Ô, seu filho da puta onde você tava. Você só fica meio... Você acha que vai demorar? Você quer um cafezinho? Você fica com medo de ofender isso. Estou como, cara? Você ainda fica feliz de ele ter voltado pra você. Exatamente. Você se apaixonou pelo sequestrador. Exato. Nossa, o pedreiro veio hoje, cara. Ó, só vim aqui só pra fazer o... Ele coloca um negocinho... Você já fica... Caralho, ele trabalhou hoje. Agora vai a obra. E aí tudo então... Eu, como atrasou a obra, eu já comecei a ver os móveis que eu falei... Se o pedreiro atrasou, o marceneiro atrasa. Marceneiro é o pedreiro com uma oitava série. O pedreiro foi até as quintas. O marceneiro foi até o oitavo. Eu falei, vai atrasar a porra do marceneiro também. Já vou começar a ver. Aí comecei a ver lá atrás. Isso em fevereiro. Quando eu fechei com os caras. Minha mãe gostou do projeto. Eles foram lá em casa e tal. Em junho, 7 de junho de 2023, o engenheiro mandou mensagem. Liberou a parte interna pra fazer a medição. Que não dá pra fazer a medição final da parte de móveis. Se não tiver piso, o negócio. Pra você não dar batimento, dar um negócio errado. Aí eu falei, beleza. Mandei a mensagem pro pessoal da loja de móveis. Já tinha dado 50 mil, já tava tudo certo. Encaminhei essa mensagem. Falando, pessoal, tudo bem? O engenheiro liberou. O pessoal da loja de móveis fez. Afonso, a gente vai... Tamo terminando uma aqui. Em 5 dias, 7 dias. Semana que vem a gente vai lá na obra fazer a medição. Acredito que em 20 dias tá tudo montado na sua casa. Porra! Aham. Lindo! Na semana seguinte eu mandei mensagem pro pessoal da loja. Sumiu a falda deles no WhatsApp. Mano, que desespero. Sabe aquela que dá um molinho na perna? Sei. Você só fica meio... Mano, calma aí, calma aí. Eu mandei mensagem. Pessoal, tudo bem? Sumiu a falda do WhatsApp aí de vocês. Acho que vocês tão trocando a foto. Ah, fiz uma piadinha. Ninguém me respondeu, não. Não, tentando não acreditar, né? É. Mandei mais uma mensagem. Nada. Só dava um setinho. Tinha o Instagram deles? Alguma coisa? Tinha. Já fui procurar o Instagram. Já não tinha mais o Instagram. Caralho. Os donos da loja que eu tava seguindo já tinham me bloqueado. E eu tava... Mano, aconteceu alguma coisa. Não sabia o que fazer, porque eu não conseguia me comunicar com eles. Tava aqui em São Paulo. A loja lá. É. Falei com o engenheiro. Leandro, pelo amor de Deus, vai lá na loja, vê o que que é. Passa a hora na frente, tudo fechado. Puta. Desgraça do caralho. Tomei um golpe. Aí, não. Aí comecei meio... O que que eu faço? Ok, tomei um golpe. Mas o que que eu faço? Tinha contrato? Aí tinha contrato. Mas foda-se o contrato. Aí chega um PDF de um outro número, de 41, né? Que é de Curitiba. Com o PDF, ó. Escritório de Advocacia tal e tal. Nós, de Escritório de Advocacia tal e tal, viemos por meio desse, falar que a empresa de imóveis tal, abriu falência, não vai conseguir cumprir com os prazos acordados e não vai devolver o dinheiro também, seu idiota. Não tava escrito assim. Tava tipo umas palavras mais formais de advogado que eles tão xingando nós com as palavras deles. Aí, meu irmão, aí eu fiz. O que que eu faço? Eu faço. Aí mandei mensagem pro meu advogado, que a gente tem um escritório de advocacia que a gente paga junto com 4 mil. Você paga? Mensal? Não. É só por demanda. Cara, deve ser mó bom ser podcaster. Porque vocês têm tanta demanda assim, cara. De precisar pagar mensal. Vai mastigando enquanto isso aí, porque tô com pena dele. Leninho, dá uma lida nos comentários aí na galera pra ele poder comer um pouquinho. Posso dar o resultado da enquete aqui? Ai, ai, ai. Boa! Ó, é o seguinte. Teve 2.514 votos. E venceu com 74%. Só veria um filme. Tá vendo, cara? É o certo. Então, transaria deu 16% e casaria 10%. Não, agora vem um filme, mas eu gosto muito de filme, tá? E tem mais gente... Depende do filme, eu prefiro mais... Mas tem mais gente querendo transar do que casar, ó. Ah, isso é bom. Isso é bom pro caralho, dias passados. E aí os caras... A gente paga lá o escrito... Não, a gente paga porque tem demanda de contrato também. Não só de coisa. A gente paga... Ah, é. Tem tudo, né? Pra cada show, cada... Cada coisa tem uma coisa. E aí a gente paga... A gente, eu falo que eu pago junto com 4 amigos, né? Sei. Que a gente falou, pô, vamos pagar junto... Inverde pras coisas pessoais também. É, vamos pagar junto porque fica mais barato na nossa cabeça. Mas daí tem o Dilopes que toda hora processado sobe. Sabe quando você tem gente que sofreu acidente, deu PT em carro e aí agora fica mais caro? Por causa do dia e o valor médio. A gente já sai comer com gorda, tipo isso. É. Que você come uma salada, o Gordo Quattro de Burger chega contra ele e fala, vamos rachar igual. Você fala, vai tomar no cu, gordão. Mas a gente... Aí paguei, conversei com o advogado, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, Afonso, nós vamos entrar com o processo. Falei, mas ganha? Pelo jeito de ser advogado, né? Porque foi exatamente a resposta que ele deu. Ele fez assim, ó. É, se eu fizer o quê, meu irmão? Eu preciso saber, eu preciso de uma resposta. Ele falou, nós vamos... Vamos com tudo pra cima deles. Falei, mas vai ganhar? Ele falou, sendo sincero? Eu falei, eu sendo sincero. Ele falou, otimista? Eu falei, eu não pago você pra ser pessimista, né? Pô, eu pago você pra ser pessimista, eu falo com a minha família. Eles falaram, sendo otimista, de zero a dez, dois. Caralho, otimista? Aham, eu não quis nem saber o que era o pessimista. Os caras vão pegar mais vinte e cinco mil, os morros que minha mãe tem, sei lá. Quando dá falência, você não recebe nem a pau. Mano. E ele explicou o que é falência. Você sabe o que é? Quando abre falência? Deixa eu ver. É você fala que não tenho dinheiro agora, pagarei quando puder. Tipo isso. É tipo um. Você não tem mais obrigação? Quando a empresa tem mais dívida do que dinheiro, quer dizer que é falido. Eu achava que era pobre, mas é falido. É nóis, né? Tipo, eu sou falido. Abri falência. E aí eles têm dinheiro que ele estava explicando pra mim, é? Tem o teu. Você gosta de The Office, né? Lembra dessa? Tem que declarar falência. Não conseguia pagar o ateliê, ele entra no escritório e fala, estou falido. Tipo, declarar falência, ele achou que era só falar em voz alta. Ele estava explicando que quando abre falência, tem muita coisa que tem pra pagar antes de devolver o dinheiro do cliente. Tipo? Tipo funcionário, tipo conta de telefone. Então, são prioridades. É, e nós estamos lá embaixo. E ele está pagando as prioridades com o meu dinheiro, esse filho da puta. Aí entramos com o processo, não sei o quê. Vamos entrar, vamos entrar, tá, 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 tá. Aí, pra minha surpresa, eu tive que pagar oito mil a mais pro advogado. Tá vendo? Porque o que eu tinha, o meu plano não cobria. Golpes de móveis. Então, do nada, entre fevereiro e junho, eu tinha perdido cinquenta e oito mil reais. Caralho. E aí, o que acontece, a grande doideira do negócio, além de eu ter perdido esse dinheiro, eu fiquei, tipo, agora minha mãe já entrou pra morar e eu já falei com ela, mas eu fiquei, tipo, quatro meses com essa informação sem falar pra ela, porque eu não queria falar. É. Porque senão já ia entrar numa... Não, não só não teve os móveis, perdeu o dinheiro, como não tem os móveis. Não teve nada. Então? Eu tive que, eu peguei a... Eles não entregaram parte dos móveis. Não entregaram nada, eles pegaram meus cinquenta mil. Sabe o que eu tinha? Eu tinha um projeto. Só. E não era projeto, tipo, quase medição. Era, tipo, visual. Sei, sei. Só o projeto visual. Aí eu falei, mano, eu quero os móveis, eu não posso falar pra minha mãe ainda, porque senão ela vai ficar desanimada. Vou falar depois, eu peguei o mesmo projeto, fui em outra loja. E falou pra eles assim, eu não vou falar ali, né? Viu os antecedentes criminais. Aí fui lá, falei, só vou pagar quando vocês entregar, não vou. Não vem com um papinho de sinal pra cima de não, que eu já caí já nesse papo do sinal. Aí entreguei pra eles lá e fizeram o mesmo projeto. Mesmo projeto da loja que me roubou, eles fizeram igualzinho, igualzinho. Tipo o Neymar, que não tinha Bruna Marquezine, mandou fazer uma igual, sabe? Já viu a namorada do Neymar? É parecido? Coloca a foto aí pra mim. É mesmo? E o nome dela é Bruna. Se pá, nem é. Deve ser Carol. Ele falou, vou chamar de Bruna. Foda-se. Dane-se. Daqui pra frente é Bruna. Cara. Não, ele mandou fazer uma pra ela, pô. Ele é bilionário, pô. Ele pode, né? Claro. Faz uma pra mim aí. Faz uma aí, faz uma, Bruna, pra mim. Assim, assim, assado. O cara pediu sobre encomenda. Que não seja famosa e... Aham, é tipo o móvel esplanejado dele. Calma aí, coloca. Mas ficou mais caro ou mais barato esse outro projeto? Lenin, lê mais coisa aí. Tem aqui, ó, o Franklin em Lisboa. Ele tá falando que foi no seu show em Lajeado. Diz que foi demais. Aí, ó, o Samuel Ferreira falou aqui o seguinte, ó. Ei, Afonso, vem pra Columbus, Ohio. Faz um show aqui. Tá indo pro Canadá? É só descer um ponto antes. É. Olha lá. Olha isso, bicho. Mano. Não é? Assustador, cara. Ele mandou fazer, pô. Isso aí é inteligência artificial, deve ser. É, chat GPT. E impressora 3D, né? Ah. De carne. Cara, é muito foda. Muito igual. Chama a Bruna. O cara mandou fazer. É, mas a mulher já faz, né? Preferência, sabe? A mulher já é uma impressora 3D. Não sei o quê. Desde o começo, né? E aí o... Cara, quanto ficou esse outro orçamento? Aí o outro orçamento ficou mais caro ou mais barato? Mais 100 mil, né? Então, ficou mais barato. Fizeram mais barato. Fizeram um pouquinho mais barato. Mas eu paguei também tudo direitinho lá. Entregaram tudo direito também. E aí o que acontece? Então eu tava rodando com o show da turneia agora. Fazendo os outros materiais que eu tô fazendo sobre terapia, sobre... Você faz terapia? Não. Ou já fez? Não, eu tô esperando acumular mais trauma. Já que vai gastar, né, cara? É que nem carro. Quando você fala, não vou lavar, porque deixar ele ficar mais sujo... É o mesmo pensamento, né? É o meu caso. Eu faço, claro. Quem não faz isso, não é? É o meu caso. O meu carro tá assim hoje. Mas você vai gastar dinheiro lavando, sendo que não tá tão sujo? E amanhã vai chover, então, deixa quieto. Ah, eu lavo a hoje, tá? É o meu... É o puta pensamento próprio. Então o meu... Eu não quero ir fazer terapia. Aí na... Aí tá com... Ah, uma hora. Deu 20 minutos e já não tem mais o que falar. É isso aí, então. É, e foi isso que aconteceu mesmo. Ah, foi isso. Mas não tem mais nada. É, ainda foi boa. Até que tem sido boa, assim. Mas o que você fala sobre a Italabia? Sobre essa parada? Eu falo sobre... Que eu acho importante a terapia. Mas eu acho que as pessoas que fazem terapia atrapalham. Tem que fazer. Porque eles se acham. Todo mundo tem que fazer terapia. E elas... A maioria... Não tô falando que são todas, mas a maioria das pessoas que fazem terapia... Tem o negócio de... Agora eu faço terapia. Eu sou melhor que você. Porque eu me conheço. Elas tem um... Um arzinho meio blasé de... Se você fizesse terapia, você saberia porque você é assim. Não sei o que você é insuportável. Você não precisa fazer terapia. Se você tivesse perguntado pra mim, eu tinha falado. É tipo isso. Então eu dou uma pegada nisso daí. É que nem... Foi que nem o pessoal que faz mapastral, né? Aí a pessoa se conhece também. Porque eu sou ascendente de não sei o que. É por isso que eu não sei o que. Eu tenho uma raiva de quem acredita nessas porra. Mapastral. Ai, a energia, nossa. Eu também sou assim. Eu também fico puto com essa... Mas é que eu sou escorpiano, né? Então é só assim. Exatamente. As pessoas dizem... Signo. Vai tomar. Tem um nível de doido. Tem os doidos da terapia, que é ok, é científico e tal. Mas é chato. E aí tem o do signo. O do Mercúrio retrógrado. É, nossa, cara. Ai, Mercúrio retrógrado. Meu... Eu fui roubado por causa do Mercúrio retrógrado. Mercúrio não tá nem aí pra você, meu irmão. Você acha que o planeta... Mercúrio, Plutão... Qualquer planeta. Nenhum. Nem as estrelas não tá nem aí pra você. Nem cometa, velho. Nem cometa passa que nem aí. Ele passa assim, ó, pra você, ó. Cometa passa assim. Não tem nada. Você acha, cara, que os planetas vão estar... É muito egocêntrico. A pessoa, você... Tá tudo rodando em volta. Você que fala que sua vida tá ruim por causa de Mercúrio retrógrado, você é um pau no cu egocêntrico. Porque você acha mesmo que o Urano, Mercúrio... Mercúrio tá assim, ó, girando e falando, eu vou acabar com a Michele. Nossa. Ah, Michele, espera. Até abril. Ela tá assim... Ai, te fuder, Michele. Uma vez, eu saí com a Mina, e aí a gente tava transando, aí fazia uns 12 minutos que nós tava transando, uns 12... uns 12, 13 minutos, assim, que nós tava dando ali. 12 é bom. 12 é bom. É bom, não é bom? Mas não tava 12 também. Claro! Pra que essa pressa também? Tava... What should do? What should do? Sabe, cadenciadinho? E aí a gente tava transando. Aí eu fui perguntar a clássica de vai gozar? Pergunta clássica, vai gozar? Eu acho educado. É... Eu acho educado, cara. Eu acho educado também. E também porque nós já ligamos a luz, né? Então, e aí? Você vai gozar porque daqui a pouco eu vou. É. Se você não for, eu vou nesse. Você dá aquela regulada na... Quer uma carona no meu gozo ou eu vou sozinho? É tipo isso. Quer pegar uma carona no meu orgasmo ou eu vou ter que gozar sozinho? Aí eu perguntei pra ela, vai gozar? E aí eu esperava a resposta sim, esperava a resposta vai mais rápido que eu gozo. Tô quase. Tô quase. Troca de posição. Isso. Sabe o que eu não gosto? Tô quase. Que eu tô... Não para que eu tô quase. Não para que eu tô quase. Porque às vezes dura muito, mano. E você acredita. E você dá o gás e ela vai, não para, tô quase... Quão longe é o seu quase? Que dizem que alguns infinitos são maiores que outros e tem alguns quase que é maior que o outro também. Caralho, você dá a vida. E aí você fala, não, impossível. Quebrou. Acho que quebrou. Essa buceta quebrou. Aí tem o negócio da posição também. Eu só gozo em determinada posição. É. Tem umas minas que só gozem. Ah, eu só gozo se eu tiver com a perna uma aberta, a outra... A outra um pouco fechada, enquanto eu giro o meu tronco 180 graus e contrai o seu pau vai entrar de três e ele vai relar no meu ponto G. É o Ronaldinho Gaúcho. Ele só tem que fazer assim no meu ponto G, que senão eu não gosto. Porra! É. E aí eu falei, só que eu esperava qualquer... Até não. Não, não gosto. Não vou. Não vou. Desculpa, não vou conseguir gozar. Tá, eu esperava essa resposta. Mas o problema é que... O problema é de onde as pessoas estão indo. Eu fiz. Vai gozar? Ela virou pra mim e fez. Qual o teu signo? Ah, para. Aham. Ué? É. Ué, eu que digo ué. E aí eu... Eu... Deu a... Cabeça... Eu continuei meio assim, transando, mas ao mesmo tempo eu tava... Caralho, o quê? O que ela falou? Ela entendeu errado, então. Então, ou eu perguntei errado. É. E enquanto transaram. Mas tudo isso... Tudo isso rolando e o Pinto tendo que pensar sozinho. E o pau ainda duro. Eu vou... Eu fico duro, eu continuo duro. O pau tá... Eu posso... Posso descansar, senhor? Não, não. Não. Manten, mantém. Manten, mantém. Aí eu perguntei de novo, porque na dúvida você pergunta de novo. Eu aprendi isso. Se você tiver uma dúvida, você pergunta de novo. Eu fiz. Vai gozar? Ela fez. Qual o teu signo? Como se eu tivesse errado. E eu falei. Sagitário? Que é meu signo? É. Não acredito. E nada de signo. Mas falei qual era o meu signo. Foi educado. E ela fez. Então não. Ah, para. Aham. E eu fiz. Quê? Ela fez. Não gosto com o Sagitário. Aí eu falei. Como assim? Ela falou. Eu já saí com Sagitarianos. E nenhum Sagitariano que eu saí usei. E eu Sagitariano atrás dela. Eu não tinha o que fazer. Ela estava aqui. Ela estava assim. E aí eu fiz. Mas como assim? Ela falou. Porque o meu signo de combinação não é o Sagitariano distante. Eu não devia ter tido essa conversa antes, né? Exato. E ela. Você está atrás de um objetivo impossível. Mas não quer dizer que não está gostoso. Eu falei. Mas não tem nada a mesma coisa que o outro. Agora você já desanimou eu por ser Sagitariano. E ela fez. Ah. E eu fiz. Ah. E aí. Só que eu não queria. Todo esse papo rolando. Enquanto eu estava assim. E aí eu não queria parar. Porque você não queria. Se eu paro. Eu dei razão para ela. Mais um Sagitariano que não fez ela gozar. Então estava num dilema. Foi um desafio. Você tomou como desafio? E aí eu tomei como desafio. Só que ao mesmo tempo é. Doido de signo. Você não tem que contrariar. Na verdade. Doido nenhum. É. Na verdade uma vez. Minha tia Cidinha. Ela falou uma coisa interessante. Que eu uso na vida. Que é. Sabe como que você contém um doido? Sendo mais doido que o doido. Ah. Faz sentido. Eu ouviso. Se o doido faz. Você faz. Então você tem que ser mais doido que o doido. Então ela foi doida. Então ela foi doida. Negócio de signo. Ah. Não vou gozar com o Sagitario. Aí eu falei. Eu vou meter o doido também. Aí eu falei. Sabia que meu ascendente é touro? Ah. Você trocou. É. E ela? Não gozou. Porra. Não gozou. Sagitariano não gosta com o Sagitario. Qual o teu signo? Sagitario é central. Agora sim. Fala aí. Qual que é o seu signo? Eu sou escorpião. É verdade. Somos escorpião. O Matheus. Caniceiro. Quase carniceiro. Caniceiro. É o comediante. Comediante lá de Curitiba. Ele falou o seguinte. Quando o Meirelles falou de mim aí. Eu ganhei alguns seguidores. Então pede para o Afonso. Elogiar meu stand-up. Para eu usar o corte. Para fazer o show no bar. Olha só. Que os caras estão usando o corte. Para vender show. Pode cash, filho. Você reina também para os outros. Você vê. Aí teve um. O Carlos Júnior aqui. Ele perguntou para o Afonso. Quando teremos o Tropa de Elite 3? Cara, você confundiu ele com o José Padilha. Puta, se eu fosse José Padilha. Nossa, velho. O cara. O cara. Não. Isso é engraçado, cara. E aí. A KKUGP. Ela está perguntando. Quando é que você pensa em voltar para o Japão? O Japão você só foi na época do Luiz? Ou vocês foram depois? Eu fui com o Luiz. Fui com o Luiz. Foi eu, o Renato, Albani e o Luiz. Aí depois a gente foi com quatro amigos. E agora eu acho que na turnê de dez anos dos quatro amigos a gente vai para o Japão. Pô, tem que ir, cara. E eu não conheço lá ainda, velho. Quero muito conhecer. Muito foda. Eu sei que eu vou achar foda já. Sabe o lugar que você não foi, mas sei que... É que nem Israel, cara. Fui agora em fevereiro em Israel e sabia exatamente o que eu ia sentir, cara. É muito foda. É, eu não fui para Israel não, mas Japão é muito foda. É muito diferente, mano. É muito diferente. Você vai para os Estados Unidos... Você chegou a rodar lá, assim? Não, eu dei uma passeada. Eu fui duas vezes, né? Então, isso que eu fui sempre em épocas de muito frio. Geralmente quando a gente faz turnês, a gente vai muito pautadinho, né? Que nem agora eu vou para Portugal, vão ser 15 dias, 12 shows, né? Show, 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 show. Évora você nunca foi, por exemplo? Hã? Évora, você já foi? Não, só a Débora. Já foi. Évora, por exemplo, tem uma capela que é toda feita de ossos, cara. Você tinha que ir pertinho lá. Aonde? Évora. É a capela dos ossos, cara. Lá em Portugal? É uma cidade toda murada. Tem Évora que é essa capela dos ossos. Tem um monumento lá, uma coisa romana, da época dos romanos. E tem a melhor bacalhau lá que eu comi também lá, cara. Évora, dá para você ir, cara. Se tiver um dia de folga, dá. Não tem, né? Não tem. No dia de folga? Tipo sábado. Não, não vai ter, né? Não, mano. Fazer show todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Foi em Lisboa, tem três sessões, mano. Porra. De 1.500 cada sessão. Quase 5.000 pessoas. E os comediantes lá? Quando vocês vão para lá? Para Portugal? É agora? Agora, eu vou agora. Ah, Manoel, quatro amigos, né? Vou agora, dia 15, do dia 15 até o dia 30. Faz uma pesquisa para mim, cara. E depois nós vamos fazer em abril. Eu quero fazer uma temporada de podcast lá, em Portugal. Pegar uns nomes lá de comediantes, uns caras legais. A gente conhece muito bem o Hugo Souza, que é comediante. Conheço. Um dos caras mais gente boas que tem. Bom pra caralho, faz comédia há 20 e poucos anos. Agora, tem um que não é português, mas tomou conta de Portugal, que é o novo nome da comédia lá. O Gilmário Vemba. Por que? Ele vai vir para o Brasil. Ele é... O Gilmário é angolano? Acho que ele é angolano. E ele agora está morando em Portugal. Então, ele já trabalhou lá. Trabalhou no CQC africano. Porra. Muito pique. Ele foi um dos... E ele tinha um grupo lá, de comédia. Ele é muito bom. Muito bom, assim, dos caras que você vê... Sabe quando você vê uma pessoa fazendo stand-up e você fala... Caralho. Sei. Ele é esse nível. Ele é esse nível. E aí, ele foi para Portugal e aí caiu na graça das pessoas lá. Está gigante, mano. Está apresentando um programa... Está apresentando um programa, tipo, o The Noite lá, de Portugal. Cinco para a meia-noite. Está fazendo show pra caralho. Ele é muito bom. E ele... Como ele chama? Gilmário Vemba. Coloca a patinha dele para nós. Coloca o Gilmário aí. Ele é muito engraçado. Ele é muito bom fazendo stand-up. Pô, quando ele vier para cá, não tome. E aí, eu vou falar com certeza. Com certeza. Ele vai... Eu estou cobrando ele faz um tempo já para ele vir. Aí, ele vai vir fazer uns shows para cá. E aí, você vai conhecer ele. Aí, gente, boa. Vale a pena entrevistar lá, porque vai ser um público que você vai pegar muito. Tem o Ricardo Adalho de Pereira. Ah, sim. Que é... Que é um dos melhores dos melhores. Sensacional. Que é um dos melhores dos melhores do mundo. Você viu ele no Rizadaria, naquele Vê? Ele no Rizadaria, todas as duas vezes. Agora, quando a gente foi para lá da outra vez. Não esse ano, ano passado. Eu e o Thiago fomos assistir o programa dele. A gravação do programa. É um programa tipo o quê? Ele tem um programa tipo do Gregório. Ah, é? A maior audiência da TV portuguesa. É o dele. É mais político. É mais político. Mas ele é impressionante. E os livros dele. Toda vez que eu vou para lá, eu compro todos. Eu tenho todos os livros dele. Eu leio, releio. Ele é muito bravo. Então, tem muita gente boa. Tem o Nuno Leal, tem um que o Vitor Sarro vai sempre fazer show com ele lá. Puta, esqueci o Rocha. O Rocha. O Sarro sempre está com show lá. E esse cara também é apresentador de programa lá. E é gigantesco. Ele faz arena de 20 mil pessoas. O Rocha. O Fernando Rocha. Gente boa pra caralho também. Não, é muito maneiro, mano. Muito maneiro. Tem bons comediantes lá. Tem os Tuga. Gosta muito de nós. Os? Os Portuga, né? Os Portuga. Os Portuga. Os Tuga gostam muito. Os Tuga. É os Tugas, pô. E eles gostam pra caralho da gente. Nosso stand-up lá. Se recebe bem demais. E os brasileiros que gostam. Entendem. Tem de gíria. Não, eles entendem. Eles entendem. Privada, você fala privada. É, eles entendem. Não, não troco, não. Não, não troco, não faço. Às vezes eu troco, mas mais pra fazer uma graça. Porque eu já fui tanto pra lá. Então, eu tenho até um pouquinho de um vocabulário português de Portugal. Opa. Ah, pá. E eu volto falando pá, né? Ah, pá. Vixe, é piche. Vixe. E eles são muito gente boa. Eu gosto muito de lá. Eu quero um dia. Eu vou morar pelo menos um aninho lá. Eu queria morar pelo menos um aninho. Eu também tenho essa ideia, cara. Fazer um stand-up lá. Porque meus pais moraram lá quatro anos. Em Torres Vedras. É esse cara? Ele mesmo. Bom pá caralho. Cara, ele é o... Parece o... Chadwick Bosch. Não, não, não. Aqui, aqui. Aqui faz... O Murilo Couto. Olha lá o... Faz o show com o Murilo Couto de trap e o... Lucas Moreira? Cara, é o Lucas Moreira, velho. Claro que não, pô. Não parece o Lucas Moreira? Parece o Lucas. Cara! A gente sabe quem é o Lucas Moreira. É, você sabe. Coloca aí o Lucas Moreira. Você conseguiu colocar uma posição igual, assim. Pô, ele vai vir que foda, mano. É, muito bom. E o sotaque de português... O dele é de português de Portugal, mas... Não, mas da Angola não é diferente, assim? É bem... É bem mais lado que cá. Então, mas porque eu... Quando eu fui lá, eu vi um cara... Açores, talvez. Que é meio francês, meio português. Ah, não. Mas daí você vai descendo pro norte e você não entende nada. Mano, você não entende porra nenhuma, cara. É um português de Portugal com... Isso é muito foda. Porque a gente... Agora eu tô estudando inglês e aí... Ah, o bagulho do... O que foi, ô? A gente não encontrou a foto do... Lucas Moreira? Ah, para. Foi esse cara aí? Não, o Lucas Moreira é comediante. É que não é, mano. Não é parecido. Não é que vocês me contrarem. Ele é brasileiro. Ué, não pode ser parecido, caramba? Ué! Coloca os dois do lado. Não, não. Não tem nada a ver. Sério? Não só a cor, como o todo. Achei toda essa parte que eu gosto. Ele tá mais parecendo o Pantera Negra no final. No final ali já daquele... 21 Breeds lá que ele faz o... Sabe um dos últimos filmes? Sei, sei. Que tá mais mágoa. É, mas esse maluco é muito branco. Você já enjoou de filme de super-herói? Eu já não aguento mais, cara. Eu enjoei, mas eu assisto ainda. Eu gosto. Não, eu assisto porque tem que assistir, mas não aguento mais. Mas o que a gente ia falar antes? Você ia falar do... Ah, do sotaque, né? Você ia falar alguma coisa do português? Era um sotaque do bagulho do... A gente foi... A maioria dos países do mundo foi colonizado pelos britânicos ou pelo espanhol. Então a maioria do mundo fala ou inglês ou espanhol. É. E nós foi pelos português. Aí a gente fala, beleza. Então eu não vou conseguir me comunicar nem com meus vizinhos que falam espanhol e nem na porra dos Estados Unidos ou países de língua inglesa porque eu não falo inglês. Pelo menos quando eu estiver na Europa eu vou falar em português. É. Aí você chega lá e... Aí você fala, às vezes você fala, vou querer um pouco, vou querer um cafézinho com leite e um pão na chá com equeijão, faz pra mim, por gentileza. Fala, opa, não tô entendendo. Você fala, você que me ensinou ali, Igor, como é que você tá entendendo, filho da puta. Mas eles entendem bastante a gente porque... É mais fácil eles entenderem a gente. Por causa da... Porque eles consomem, né? É, novela, filme. Enfim. Mas eu gosto de fazer show lá. Agora eu vou fazer. Então agora eu vou fazer lá a turnê do show que eu tava rodando durante esse ano. Entendi. Que aí voltou a ser o material que eu tava fazendo. Porque durante três meses eu fiquei em suspensão só fazendo esse material desse show. Porque como eu dei um problema... Nós de comediantes a gente tem essa mania de acontecer uma coisa muito ruim. Eu preciso fazer piada com isso. Primeiro e depois eu resolvo. Tá. Primeiro eu faço piada e depois eu resolvo. Foi assim do móvel planejado. Ah. Aí é isso não só, né? De todo. Porque ficou do móvel planejado, do atraso da casa, do como eu vou contar pra minha mãe, da felicidade da... Mas eu não entendi. Que pé tá a casa? A casa tá prontinha? Já tá. Minha mãe tá morando já. Ah, fechou. Mas ficou... Não ficou no aniversário dela. Ficou pronto quando? Ficou 15 de outubro. Ficou uma semana antes. Ficou... Eu fui pra lá. Eu fui participar da mudança também, né? Fui eu e meu irmão mais velho. Meu irmão mais novo, mãe de Portugal. Foi o meu irmão... O Lincoln foi pra lá. Era aniversário dele. Então foi 2 e 3 de... 2, 3 e 4 de outubro. Fiquei todo lá em Curitiba. Barra Pinhais. Fazendo uma mudança junto com a minha mãe. Cara, é cansativo. A hora que nós levamos pouca coisa. Só de falar já me dá preguiça. Não dá muita preguiça. Muito. Eu trabalhei igual... Eu trabalhei mais lá do que eu trabalhei todos os anos de stand-up. E aí meu irmão, ele é meio... Meu irmão é... Como é que fala? Preguiçoso. Então ele ficava só mais... Ele era mais administrador. Olha aqui. Quase bateu, hein? Quase bateu ali, hein? Filho da puta. Mas é divertido. Pelo menos é engraçado. Então é que ele quer... Desculpa, fala. Não, aí a gente... Mas levou pouca coisa da casa. Mas ainda assim fez a mudança. Então ela mudou. Mas aí tem o negócio de... Ainda tem que mexer numa coisinha, outra... Aí chegando lá... Porque ainda ela está morando numa casa nova. Tá acabada. Tá, tá acabada, mas é minha mãe, né? Não precisa ficar falando desse jeito, né? Não, tô falando toda a parte de acabamento tá certinho. Tá tudo, tudo. Só que aí tem umas coisinhas que tem que acertar... Tem piscina? Não, não quis. Porque ela tem a piscina na... Na praia. Ah. E também ali no quintal... Quer ver? O quintal dela ficou... Eu tenho um... Aqui eu fiz um vídeo do coisa. Eu vou mostrar. Onde a gente coloca e dá pra... Não xinga essa sucada. Mas o cara é branco, né? Mas ele é branco, pô. Por isso que eu não tinha entendido. Vocês acharam outra foto? Eles estão montando um do lado do outro. E não tem nada a ver mesmo? Que nem ele falou. Eu viajei? Eu vou ser sincero. Vai ser meio ridículo. Vai ser bem ridículo. Tá bom. Pode ser mais sincero. Pode ser mais sincero. Pera aí. Tá. Tá bom. Coloca, coloca. Falou o Tuti, né? Que vem com camiseta de melancia. É, exatamente. Hoje tava com a bermudinha. Fala nem índice. É. Ele chama Tuti porque ele vem a cada dia com uma camisa de uma fruta diferente, né? Acho que tá na Ritmo. Onde eu coloco? Aqui. Aqui virado pra cá. Aqui vira play. Aqui vira play. Aperta play aqui. Vai. Foi aí? Foi. Aperta play aqui. Tem que... Aperta. Ó. Aí. Aperta dos... Aí ficou com o Nil. Do Stog. Você tá vendo? Ah, tá vendo, tá vendo. Danilo. Planta pra caralho. Minha mãe tem muita planta. É a Amazônia. Ela era venenosa. Planta pra caralho, assim, ó. Aí eu deixei muito espaço. Pum, vou pausando pra falar. Ela ali ficou, tipo, a entrada da casa, fachada. Aí aqui na lateral já tem a casinha do cachorro. Tem três casinhas. Tem três cachorro. Uma casa mania. É, ficou um cinza legal. Um cinza com branco. E aí do lado a gente deixou um espaço bem maneiro pra plantar. Porque ela gosta muito de plantar as coisas, de fazer. Ela vai plantar as coisas lá. Aí continua. Aí o carro da velha. Aqui tem até uma curiosidade. Que ninguém sabe. Que entra. Eu apresentei a casa. Aquela, a garagem, geralmente, quando você tem um carro, a garagem entra direto, né? Tipo, a garagem aqui. Só que tinha um pé de laranja. Aí não quer cortar o pé de laranja. Aí o portão ficou no carro. Por causa do pé de laranja. Do pé de laranja, o portão ficou pra cá. Então você vai entrar com o carro, você tem que fazer isso aqui, ó. Calma aí, que eu sou. Aqui de perto. Aí minha tia tava lá. Tia Alice. Tava lá ajudando ela. Que realmente a refeição, a cirurgia de E.N. Olha lá. Viu como que eu falei? Viu? Ficou tudo ali embaixo. Aqui sobe. Acho que vai ter que ir pelo cadinho. Agora já colocou. Agora colocou. Aí, ó. Onde você olhar. Onde o olho alcança, a luz toca, tudo é planta. Aí aqui. Aí que ficou só. Tem cortina já ou não? É aqueles que fecham tudo o decalte. Aí é o quarto dos meus irmãos. Aí tem um banheirinho. Casa de banho. Só tudo a parte de casa de banho. Tem um português de Portugal. É. Casa de banho. Casa de banho. Aí, ó. É meu quarto. Quarto. É engraçado. Tá vendo aquele véio ali no canto? Você que recebeu espírita. Ali, ó. Quem é esse, cara? Esse aí é o Bizerra de Menezes. Que ele é um do... Ele é tipo um... Um véio do espiritismo. Que ele é respeitado pra caralho. Minha mãe é... Aí eu... Eu vou pra Curitiba uma vez no mês. Todo uma... Todo final de mês eu arrumei... Eu tenho um show lá. Que eu faço no Teatro Bom Jesus. Eu que arrumei esse show só pra poder ir lá tomar um café com a minha mãe. Jantar com a minha mãe pelo menos uma vez no mês. E aí eu... Ela tinha recém mudado. Então mudou no começo do mês. E eu fui... Esse dia que eu tava aí foi porque a gente foi... Pra fazer o Quatro Amigos lá. Aí eu cheguei em casa. Tô dormindo. Quando eu acordo, eu tinha um guado de um véio. Me olhando. Aham. Mó cara de tarado. Mas aí depois eu descobri que ele é um santo. Não pode falar essas coisas. Aí, ó. Aí é tipo uma sacada que virou. Aí vai encher de plantas. Pra ser o bêbado. Porque o bêbado não caiu. Aí é lá. Que ela vai... Agora falta tipo... Mesinha. Que ela vai comprar. E fazer as coisas dela. Porra. Aí tem uma escadinha.